Bora! Cadê o bichinho? Tá aqui. Posso pegar água e tudo tranquilo, né? Olá, pessoal. Boa noite. Opa. Estamos entrando aí para o nosso webinar Investimentos Imobiliários de Sucesso, muito além dos fundos imobiliários, tá? Esperar o pessoal indo entrando, né? Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra, a gente que fez eventos aí no Brasil inteiro e agora, por conta da pandemia, vamos tocar o terror aqui no YouTube e nas outras redes sociais aí. Vai colocando aí o seu nome, qual é a sua cidade, onde é que você está falando. A gente teve nas principais capitais do Brasil, mas não foi em todas, talvez aí tenha a sua cidade e não tenha tido a oportunidade de visitar. Então, compartilha a sua cidade, de onde é que você está falando. Se você está de São Paulo, se é de Brasília, se é de Fortaleza, se é de Porto Alegre, Recife, Salvador, Vitória, Goiânia, já tivemos lá também, a grande maioria das cidades do Brasil. Mas agora, pela questão da pandemia, acho que até melhor, mais fácil, pra mim também, né? Só a questão de a gente não estar junto ainda, quando voltar os eventos presenciais, aí a gente volta. Enquanto isso, a gente vai botando pra quebrar aqui no YouTube, né? Compartilhando, né? Conhecimento de valor pra você, pra quem quer bombar nos investimentos imobiliários aí. O pessoal já tá compartilhando aí? Nome, cidade, onde é que tá falando. Tempo que não tem a desculpa, quando é evento presencial, tem a desculpa, né? Do trânsito. Agora você pode assistir do teu computador, assistir do teu smartphone, do teu celular, então não tem muita dificuldade aí, pras pessoas chegarem no horário. Tô só dando um tempinho pra gente começar. Seis e cinco. Do mais o quê aí? Mais uns cinco minutinhos aí, produção? Enquanto o pessoal vai falando da cidade, ou já vamos mandando bala? Me fala, me fala teu nome, a cidade que você tá falando aí, que é o tempo que mais pessoas vão entrando. E a gente vai já começar pra prestigiar as pessoas que entraram no horário aqui. Vou só tomar uma aguinha pra gente começar, pessoal. Ok. E aí? Vamos começar ou não vamos? Produção, podemos mandar bala? Podemos, vamos começar devagarzinho. Vamos lá. Nós vamos dar um conteúdo violento aqui hoje pra vocês e no final desse webinário vai ter uma surpresa, uma grande oportunidade aí pra quem realmente quer ir pro próximo nível. Mas tenho certeza que esse primeiro grande webinário que a gente tá realizando aqui no YouTube, né? A gente preparou com muito carinho, eu e toda a minha equipe, vários e vários dias de preparação do conteúdo, da própria infraestrutura aí pra justamente agregar valor pra você nos seus investimentos imobiliários. Opa, vai? Então vamos lá, como é que você vai aproveitar mais ainda esse webinário? Um, desligue teu celular se você não tiver assistindo, né? Da câmera do seu celular, logicamente. Se tiver em computador, assista em tela cheia e se puder, use fones de ouvidos pra quê? Pra você, ninguém tirar a tua atenção do nosso webinário, tá certo? Objetivo. Qual é o objetivo desse webinário hoje? Pra você fazer com que você saia desse webinário seguro pra começar a investir e lucrar bem no mercado imobiliário. Logicamente com segurança. O mercado imobiliário pressupõe segurança e pressupõe rentabilidade bacana também. Agora com os juros bem baixinhos, tá? Mas vamos falar que com os juros estavam altos, era mais complicado. Uma hora com os juros baixos, o mercado imobiliário tende a bombar. É só que essa questão da pandemia, né? Passar mais um pouco, sei lá, uns dois, três meses aí, aí o mercado vai começar a andar mais forte. Vamos falar onde é que deve recuperar primeiro, onde é que deve recuperar depois. O Brasil realmente é um país continental parecido com os Estados Unidos. Então, cada cidade, às vezes cada estado, é uma realidade bem diferente de outras cidades totalmente. O Nordeste é diferente do Sul, o Sudeste é diferente do Norte, o Centro-Oeste também. Então, é isso. O que mais? Começando a contar um pouco da minha história. Eu tenho 47 anos de idade, estou fazendo esse ano de 2020, 30 anos de mercado imobiliário, tá pessoal? Então, é uma grande alegria estar fazendo esses 30 anos de mercado. Mas não comecei diretor, não comecei CEO, não comecei mega investidor no Brasil e nos Estados Unidos. Comecei como? É isso que você está vendo aí na tela. Arquivista. Comecei 1990 para 91, quando eu passei na faculdade de administração. Então, eu comecei na imobiliária da família. Você está vendo aí, do meu lado direito, meu pai, doutor Gondim, que infelizmente faleceu ano passado, em 2019. E meu irmão e meu sócio, João Henrique Gondim. Então, lá em 30 anos atrás, a gente passou um ano arquivando os papéis da imobiliária da empresa. Então, o João começou pequeno. Tem alguém aí que começou como arquivista? Acho que nem tem, não sei se tem mais essa profissão hoje em dia, mas comecei como arquivista. Fiquei um ano arquivando contrato, recibo, baixa de crédito, de débito e mais outros e outros documentos. Até hoje ainda tem um pouco na imobiliária da família. Depois fui promovido para o que? Digitador. A gente tinha um computador que tinha todos os imóveis, todos os dados da empresa. Então, fui promovido a digitador, a mesma, com o parecido. Digitador de contratos, digitador dos dados dos imóveis, condomínio, valor de aluguel, reajusta. Passei mais um ano lá como digitador na imobiliária da empresa, na Predial. Depois virei assistente de locação. Depois de assistente de locação, fui para corretor de imóveis, vários e vários anos como corretor de vendas imobiliárias. Onde trabalhava o ano inteiro, de domingo a domingo, sábado, domingo, o dia inteiro. Às vezes plantão de lançamentos, às vezes plantão de loteamentos no sol, debaixo de uma tenda. Vocês sabem, eu sou de Fortaleza, que o clima é 30 graus o ano inteiro, então é muito quente. Então, o João Carlos ralou, ralou, ralou bastante para chegar aonde eu estou hoje. Então, assim, todo mundo pensa que é muito fácil e rápido ir do início da carreira para o sucesso, mas essa não é a verdade. Na maioria dos casos tem muito trabalho, muita ralação, muito conhecimento que a gente buscou. Fiz cursos no Brasil inteiro, fiz cursos nos Estados Unidos, vários e vários e vários cursos de capacitação nos Estados Unidos, que você vai ver aqui. E, assim, teve uma virada. Um dos pontos de virada na minha vida foi quando eu comecei a fazer o coach com meu parceiro e grande amigo hoje, Paulo Vieira, que aí ele, João, vamos levar a tua carreira para o top, vamos mexer também na vida familiar e tudo mais. Eu estava recém casado e meu casamento estava bastante ruim. E aí, logo depois, eu comecei esse coach com ele e ele disse assim, João, você vai fazer o curso para casais que a gente está dando e vai ver como o teu casamento vai bombar. Então, a gente entrou nesse curso de casais, eu e a Lorena, e o nosso casamento melhorou 100%, melhorou 1000%. Depois a gente começou até a dar esse curso de casais para outros casais, em gratidão ao que Deus fez na minha vida, na vida dela, nas nossas vidas. Então, assim, melhorou essa área de casamento, a área familiar. Eu comecei a buscar novos negócios, novos desafios. Comecei a fazer meus investimentos imobiliários, comecei a viajar o Brasil, comecei a viajar para os Estados Unidos. E aí, o resto é mais ou menos histórias aí que todo mundo já conhece um pouco. E eu vou contando ao longo desse webinário aí, que eu podia ter ficado muito fácil, ter ficado como diretor da imobiliária da família, ganhando uma grana boa. Mas eu não gosto de zona de conforto. Gosto de desafios, gosto de crescimento. E fui buscar novos áreas, novos negócios, abri a minha construtora, abri a minha incorporadora, saí de local para nacional e de nacional para internacional com negócios aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que você vai ver aí ao longo desse webinário. Vamos mais. Está aí, todo mundo diz, João é um mega investidor imobiliário, super investidor, mas está aí o meu maior patrimônio, que você está vendo aí na tela, a minha família. Já falei um pouco. Minha esposa, Lorena, nós estamos 14 anos de casados. E meus filhos, que eu amo de coração, logicamente a minha esposa também, a Maria Eduarda, que tem 10 anos, e o João, que tem 8 anos de idade. Eu posso ter patrimônio imobiliário, financeiro, mas o meu maior patrimônio é e sempre será disparado a minha família. E, logicamente, abaixo da família, Deus. O Deus Todo-Poderoso, que me coloca para frente, que me coloca para cima, que derrama a graça e o amor dele na minha vida, todos os dias da minha vida. Espero que na sua também, com certeza. Família, pronto. Agora vamos passar para o João. Profissional. Então, eu sou investidor imobiliário internacional. Estou no mercado imobiliário há 30 anos, como eu já falei. 15 anos como investidor imobiliário, fazendo investimentos tanto no Brasil como nos Estados Unidos também. Dos vários e vários cursos que eu fiz ao longo desse tempo todo aqui no Brasil e fora, eu destaco grandes cursos, mas dois deles chamam a atenção. Um deles, Real Estate Investments, no MIT, lá em Boston. Hoje, ela é a top 3 universidade do mundo. Então, eu fiz esse curso há uns 2, 3 anos atrás. Foi 2016 para 2017. Foi fantástico na minha vida. E agora, esse ano, eu aproveitei a COVID para dar uma alavancada nos meus conhecimentos. Então, agora eu estou fazendo outro curso de Real Estate Investment. Só que aonde? Em Harvard. Logicamente que eu estou já aqui em Fortaleza fazendo esse webinário para vocês, mas eu estou fazendo esse curso online. Inclusive, eu acho que tem no meu Stories aí. Hoje foi dia de prova. Fazendo prova depois de 47 anos de idade. Não é moleza, mas Harvard é muito puxado lá o curso. De vez em quando eu vou colocar alguns conteúdos. Conteúdos Harvard e Real Estate. Hoje, inclusive, tem o conteúdo de Harvard que eu trouxe aqui para você. Então, MIT, top 3, Harvard, number 1. Número 1 entre as faculdades no mundo. Eu gosto de estar no topo. Gosto de aprender com os grandes. Isso no Brasil e nos Estados Unidos também. E você deveria fazer a mesma coisa. Aprender com os melhores. Andar com os grandes. E vou dar vários toques aí de Mindset Vencedor para você bombar. Não só em investimentos imobiliários. Mas em que? Na sua vida pessoal, profissional, nos seus negócios. Em outros investimentos. Fica comigo até o final que o negócio vai ser bom. Estou sempre tomando uma aguinha que eu amo. Água para hidratar um pouquinho. E é o tempo também que você respira um pouquinho também. Um pouco dos eventos que eu fiz aí no Brasil inteiro. A gente já treinou mais de 10 mil pessoas treinadas na maioria das capitais do Brasil. Fiz dezenas e dezenas de eventos. Perto de 50 eventos nas principais cidades. Centenas de alunos que já fizeram os meus cursos. E de mentorados também na mentoria que a gente tinha até ano passado. E investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Esses eventos foram um com a Febre Assis, do meu amigo, parceiro Paulo Vieira. Aquele ali. Aqui do lado direito. Não sei se está do lado direito ou esquerdo do seu. Esse foi um evento também top que a gente fez em 2018. Lá no Maxud Plaza. Esse aqui. E esse aqui embaixo foi na Anshan. Acho que para mim foi o maior e melhor evento de investimento imobiliário do Brasil. A gente colocou aí praticamente 500 investidores ao vivo. E foi fantástico, fenomenal. Com vários e vários convidados. Eu acho que tem um vídeo desse evento. Deixa eu ver. Vamos lá. A gente contribui para fazer a diferença na vida dos investidores. Para tirar muita dúvida. Porque não tem ninguém fazendo isso praticamente no Brasil. Então a gente está nessa jornada de realmente fazer a diferença na vida das pessoas que querem. E tem interesse de investir no mercado imobiliário. E estão desamparados porque não tem ninguém em curso. Não tem evento. Então a gente é meio que uma missão de vida. Que a gente já está aí há quase 30 anos. Boa parte do Brasil. E eu falo com muito prazer, com muita paixão. Acho que todo mundo notou que o mercado imobiliário... É um grande paixão, um grande amor da minha vida. A gente instiga as pessoas a agirem. Tanto para investimento imobiliário, quanto para sua empresa, como para a vida. O pessoal também... As pessoas vêm aqui para um evento de investimento imobiliário e saem com conhecimento para a vida. Se não for simples, eu acredito que se não for simples do ponto. Então a gente está dica práticas, estratégias que se a pessoa colocar em prática vai funcionar. E aí E aí E aí E aí Zona de conforto é igual a zona de fracasso. Age, age, age. Toma decisão e age. A ação faz o campeão. Leve isso para a tua vida, para investimento imobiliário, para o crescimento da tua empresa, para o teu casamento, para a tua família. Vai funcionar para a tua família. É isso. E vamos acelerar. Não sei se vocês sabem. Nós estamos com juros no Brasil de hoje 2,25% ao ano. Só que muita gente esquece que tem inflação de... Tá ali, tá ali ó. Inflação para 2020 esperada. 1,72% e você ainda vai pagar impostos de 15% a 20%. Eu coloquei só 15% sobre os 2,25%. Ou seja, você tem 0,19% ao ano líquido. Ou seja, zero. O seu investimento no mercado financeiro em renda fixa e o meu investimento no mercado financeiro em renda fixa está rendendo 0% ao ano. Zero. Nada. Então, qualquer investimento que te traga aí, na minha opinião, 5% ao ano, já está bem na frente dos outros. Porque vai estar dando mais de 200% do CDI, que é esses 2,25%, que nós estamos em julho. Em agosto vai cair, está ali, expectativa da Selic para 2020, 2% ao ano. Aí vai ficar 0, 0, 0, zerado total. Então, juros baixos pressupõem, economia crescendo, pelo menos daqui para frente, e mercado imobiliário, com a economia crescendo, cresce junto. Não na mesma velocidade no Brasil inteiro, mas vamos falar isso ao longo desse webinar aí. Fica de olho que nós vamos botar para quebrar. Por que a maioria das pessoas não investe no mercado imobiliário? Nós fizemos uma pesquisa com os milhares de pessoas que temos cadastrado nas nossas bases aí, dos eventos ao longo desses cinco anos, e os principais problemas que as pessoas dizem por que não investem são um, não tem conhecimento. A partir de hoje, depois desse webinar, você não tem mais desculpa de não aumentar os seus investimentos imobiliários, ou então não começar, que ainda não começou. Dois, falta de segurança. Por que as pessoas não têm segurança? porque justamente não tem ou não tinha o conhecimento. Agora você tem o JC aqui, seu parceiro, seu mentor, para te ajudar, para te dar conteúdo, para você aprender o passo a passo, como fazer, como começar a fazer esses investimentos imobiliários com segurança. Um, não tem capital suficiente. João Carlos, precisa de muito dinheiro para fazer investimentos imobiliários. Não precisa. Você pode investir com 500 mil, um milhão, pode com 200, com 300, com 100, com 50, com 5, com mil reais. E, dentro do tempo, eu falo isso aqui hoje, para você também, mas isso não é mais barreira. Inclusive, um das incorporações que nós lançamos ano passado, nós vendemos cotas para investidores. Qual o valor? Adivinha? Fala aí, fala aí para mim. 5 mil reais. 5 mil reais. Então, um valor bem baixo quando comparado com os valores dos imóveis que tem no Brasil inteiro. Quatro, medo. Nós vamos tocar o terror aqui hoje. Questão do medo, nós vamos partir para cima, para matar, tá? Você, eu tenho medo, você tem medo, seu pai, sua mãe, seu sócio, seu filho, tem medo. Mas, quem não tem medo aí? Fala para mim. Quem não tem medo? A única pessoa que não vai ter medo é que está morta. Se você está vivo, você tem medo. É o instinto de sobrevivência. Agora, você tem que, com medo, agir apesar do medo. O medo, ele tem só que te deixar vivo. Não pode te paralisar de tomar as decisões certas para você bombar nos seus investimentos, na sua vida pessoal, profissional e financeira. 5, liquidez. Essa eu adoro. Porque as pessoas dizem, João, eu não invisto no mercado imobiliário porque demora muito para vender o imóvel. Realmente, demora muito mais para vender o imóvel do que para vender uma ação. Uma ação, você dá o clique e vende em 5 segundos. Logicamente, se ela tiver liquidez. Mas, agora, no primeiro semestre de 2020, a questão da liquidez do mercado imobiliário foi, em vez de ser um empecilho, foi uma coisa positiva. Porque as pessoas que querem vender o imóvel não vendem do dia para a noite, mesmo baixando o preço. Então, as pessoas não venderam os imóveis. A questão da liquidez foi ótima porque ela continuou com o seu patrimônio. O que foi que, se ela precisou vender, ela vendeu. Renda fixa, ações, multimercados e ou fundos imobiliários, esses tipos de investimentos muito mais líquidos. Por que o problema de liquidez não é um problema para o mercado imobiliário? Porque eu não estou dizendo aqui para você para colocar 100% do teu patrimônio em mercado imobiliário, em imóveis, em terreno, apartamento, casa. Eu não estou falando isso para você, nem nunca vou te falar e isso seria loucura da minha parte. e você nunca vai ouvir isso da minha boca. Agora, de 10% a 30%, se você amar demais o mercado imobiliário e até uns 40%, você pode, porque você tem os outros 60%, 70%, 80% do teu patrimônio e você pode fazer caixa rápido sem problema nenhum. Então, problema de liquidez não é problema para quem investe no mercado imobiliário porque você não vai ter todo o seu patrimônio atrelado a essa questão da liquidez. vantagens de investir no mercado imobiliário. Tem vantagens? Por? Muita. Calma. Tem investimento seguro. Mercado imobiliário pressupõe segurança, ou seja, investimento bem de raiz. Então, normalmente, ele é mais seguro que os outros tipos de investimentos que tem por aí. Renda passiva mensal. Se você investir em imóveis para aluguel e imóveis para alocação, vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mesmo você pagando mercado e alugando a mercado, o que eu não oriento, vou já falar, você consegue uma rentabilidade de pelo menos 4% ou 5% ao ano. O dinheiro no banco está 2,25%. Então, o dobro da grana que está rendendo o seu dinheiro no banco, mais a valorização do imóvel ao longo do tempo. Então, é fenomenal. E você pode ter renda passiva também com loteamento, entrando de sócio no loteamento, mas isso é... Se der o tempo, eu falo hoje, se não, a gente fala em outro webinar aí, mais para frente. Ótima rentabilidade a longo prazo. Normalmente, o mercado imobiliário supera a inflação de longe, ainda mais se você usar algumas técnicas que eu vou te falar aqui hoje para você anotar e usar para a sua vida inteira. Então, rentabilidade bacana, ótima rentabilidade a médio e longo prazo. Mercado imobiliário, riqueza real de longo prazo é você que tem que pensar riqueza de longo prazo, patrimônio de longo prazo, entendeu? Quem pensa curto prazo, normalmente, tem mais problemas em qualquer tipo de investimento. Imóvel vai se valorizando, tende a se valorizar ao longo do tempo, tá? Isso é uma régua quase que universal. Logicamente, nós estamos em 2020. 2015, 16, 17, 18 foram anos realmente ruins para o mercado imobiliário, mas isso, para quem não investiu lá, para quem vai investir agora, é uma excelente notícia. Por quê? Você vai entrar no mercado imobiliário na baixa. Ou seja, pagando abaixo do valor de mercado. Isso é uma excelente notícia para os investidores. e 5, um aumento favorável. Esse eu vou falar aqui um pouco, mas vou falar mais um pouco, mais para frente. Qual é a hora? Eu sei que eu sou do mercado imobiliário, sou investidor imobiliário, mas qual é a hora para se investir no mercado imobiliário? Na minha opinião, agora. Porque juros, no mínimo, antigamente, taxa de financiamento imobiliário era 10, 11, 12% ao ano. você consegue hoje taxas de 6,99% ao ano se quiser alavancar os seus investimentos imobiliários. Os preços caíram ao longo desses últimos anos porque foram épocas de recessão no Brasil e no mercado imobiliário também. Então, você vai entrar num mercado que tende a recuperar a média e longo prazo no preço lá embaixo e com ótimas perspectivas econômicas. E se for comprar com financiamento, com a menor taxa de juros de financiamento imobiliário da história do Brasil de todos os tempos. pelo menos desde quando eu estou vivo. Certo? E aqui, um negócio bacana que eu trouxe para vocês aí é o conteúdo Harvard. Bem rápido, eu sei que está em inglês, você não precisa falar em inglês que eu vou traduzir e dar só um overview aqui para vocês. Vamos lá. Eu vi pouca ou pouquíssima matéria falando dos ciclos do mercado imobiliário aqui no Brasil. E uma das aulas do nosso curso de Real Estate Investment foi justamente falando sobre as quatro fases do mercado imobiliário, pelo menos nos Estados Unidos, e isso se aplica meio que ao longo do mundo inteiro. eles têm números de quase 200 anos de mercado imobiliário para provar. Os americanos amam estatística, amam números, justamente essa questão das quatro fases do mercado imobiliário. Um, fazia um recovery, é recuperação. O mercado está vindo de uma baixa grande e começa a se recuperar. os preços começam a ter uma subida ao longo do tempo e a taxa de ocupação também vai aumentando. Eles levam em consideração dois principais itens, preço e taxa de ocupação. Os preços começam a subir, mas a taxa de ocupação de longo prazo, essa ocupação atual é menor do que a taxa de ocupação de todos os tempos de longo prazo. Fase 2, expansion, expansion. expansion. Expansão. Aí, quando os aluguéis, eles falam normalmente os preços tanto de aluguéis como de compra e venda estão subindo, você está vendo que ali o gráfico está para cima e aí os preços já estão acima da média de longo prazo. Fase 3, hiper oferta, hiper supply. Então, hiper oferta é o quê? Os preços ainda continuam altos, mas crescendo menos, vão crescendo, você está vendo que está apontando para baixo, mas a taxa de ocupação ainda acima da média histórica de longo prazo. E depois da hiper oferta, logicamente, a fase 4, recession, recessão. Preços caindo, ocupação caindo, muita oferta, muita oferta de empreendimentos imobiliários e pouca demanda. Aí, a pior fase de todos, aí depois volta para a primeira fase que é a de recovery, de recuperação e assim por diante. Esse ciclo leva 18 anos em média nos Estados Unidos e na maioria do mundo inteiro. Também era esse conteúdo que eu queria trazer para você aqui, se quiser, quem quiser, pode tirar foto sem problema nenhum. Perspectivas para o mercado imobiliário pós-pandemia. As perspectivas para o mercado imobiliário são as melhores possíveis. Quem me acompanha, eu fiz vários conteúdos no Instagram, nas minhas redes sociais. Um, taxas de juros baixas. Economia tende a recuperar, esse ano vai ser menos 6, menos 6,5 de queda, menos, quer dizer queda, mas o mercado de São Paulo já tende a se recuperar agora nesse segundo semestre e o restante do mercado imobiliário brasileiro, na média, tende a recuperar mais um pouco para 2021. Alguma das tendências que a gente observou, no período da pandemia e pós-pandemia, um aumento muito grande de procura por casas em condomínio, pessoas querendo sair de apartamentos compactos para casas em condomínio, logicamente, que não é todo mundo, precisa ter grana, precisa ter dinheiro, precisa ter lastro para aprovar o seu financiamento imobiliário. Linkado com essa questão das casas, também procura por lotes, lotes, loteamentos para fazer o quê? Para construir casas também nesses loteamentos, linkado também com isso. Aumento da procura por coberturas, ou seja, grandes apartamentos, no último andar com a varanda maior e às vezes, normalmente, às vezes com piscina, com lazer no próprio apartamento. E outras tendências que a gente observou, vai falar mais alguma coisa ao longo desse webinar, mas as principais tendências foram essas. A questão de demanda por imóveis compactos vai continuar, porque imóvel compacto é questão de preço. A renda do brasileiro não está crescendo, então, o preço do imóvel também não tem como crescer, pelo menos agora. Então, qual é a forma de fechar a conta de renda parada, renda para baixo com o imóvel? É o imóvel diminuindo de tamanho. A conta tem que fechar, pessoal. E vou mostrar alguns números de mercado para você. Então, a questão do imóvel compacto, do imóvel pequeno, está bombando de vendas, começou em São Paulo, mas já está em Fortaleza, já está em grandes capitais do Brasil, não só em capitais, mas em grandes cidades do Brasil. Então, eu acho que essa tendência é para continuar sim, determinados nichos, não vai ser toda cidade que vai ser esse tipo de apartamento. E caminho do sucesso de investimento de imóveis? Esse, eu gosto. Um, método, você tem que ter um método e repetir, 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 repetir e usar, ou seja, conhecimento vencedor, tá? Dois, networking, parcerias e apoio, quanto mais pessoas você conhecer, quem são essas pessoas? Corretores, incorporadores, construtores, investidores, arquitetos, João, mas eu não conheço esse pessoal. Não conhecia, a partir de agora você tem que conhecer, tá? Grande parte do teu sucesso no mercado imobiliário, grande parte do teu sucesso no investimento imobiliário, depende, vai depender muito do teu networking, tá bom? Aumenta o nível do teu network, vai aumentar o teu nível de faturamento e vai aumentar o teu nível de resultado na tua vida financeira e na tua vida de investimentos imobiliários. Também, um, mentor, uma pessoa para te mentorear, para te orientar, para te dar pressão, para te puxar de fora da zona de conforto. Então, o mentor vai te puxar, vai te colocar para frente, vai te pedir, vai te exigir ação, 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 para você sair daqui e vir para cá muito mais rápido. E quatro, mentalidade. eu já fiz cursos com os maiores e melhores coaches do mundo e não abro mão disso, estou fazendo curso de mindset agora, nesse momento. Então, eu já fiz curso com o Tony Robbins, o maior coach do mundo, vários e vários e vários cursos com o Paulo Vieira, o maior e melhor coach do Brasil, porque 80% a 90% do teu sucesso está aqui. Mentalidade, teu mindset. sete. Se você muda o teu mindset, você multiplica por dez ou até vinte, sei lá quantas vezes mais o teu faturamento, a tua qualidade de vida, o teu casamento, a tua saúde. Acordava tarde, estou acordando hoje quatro e cinquenta e nove da manhã, todo dia. Quando dá uma hora da tarde, já trabalhei oito horas. E às vezes, hoje eu vou até aqui, até oito horas da noite é só fazer conta. De cinco da manhã, às vinte horas, dá quinze horas. Tranquilo. No pau, torado direto, sem problema nenhum. É sangue no olho com mudança de mindset. Tá? Tá aí. Tenha metores pra lhe orientar, pra lhe pressionar e pra lhe ensinar. O metor não vai alisar a sua cabeça, não. Não vai dizer ah, tá ótimo. Ele vai te puxar pra frente, vai te empurrar pra cima pra tu crescer mais rápido, pra tu crescer pra um lugar muito melhor do que você está hoje. Um dos meus grandes mentores, meu coach é Paulo Vieira, que virou um amigo, que virou parceiro, que virou sócio. Né? E nossas famílias hoje são muito amigas, graças ao bom Deus. Pega esse mindset. Pronto. É. Tubarão. A mulher nem gosta muito quando acha muito agressivo. mas a verdade é tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. Você tá andando com tubarão ou você tá andando com sardinha? Eu gosto de andar com tubarão. Que os churrascos final de semana lá em casa, quem tava lá? Meus amigos que moram na mesma região. Paulo passou lá, passou lá um tempão com a gente, Camilinha não conseguiu ir, que tinha outros coisas pra fazer. Mas com quem que você tá andando? Com aqueles teus amigos de infância que ainda não trabalha? Que andam, sei lá, de ônibus. Que vive na preguiça. Que só quer saber de tomar cachaça. É com essa galera que tu tá andando? Isso aí é sardinha. Se você anda, quem anda com sardinha é sardinha. Eu não conheço tubarão que anda com sardinha. Tubarão anda com tubarão. Sardinha anda com sardinha. E o resto é conversa fiada. Tá? Use isso aí na tua vida e teus resultados vão explodir por 10, por 100 ou por mil. Na minha vida foi assim. E começar agora a falar um pouco dos principais investimentos imobiliários no Brasil. Um, locações, cotas de empreendimento, lançamentos, terrenos, leilões e incorporação. E não vai dar tempo de falar todos aqui hoje, mas pelo menos os principais e quando tiver alguma dúvida aí a gente responde também. Tá? O nosso curso de hoje é esse investimento imobiliário de sucesso muito além dos fundos imobiliários. Vão, o que é que você tem contra os fundos imobiliários? Nada. Não tenho nada contra. Só vou falar de algumas características positivas e negativas como todo e qualquer tipo de investimento tem no Brasil ou no exterior. Todos os tipos de investimento vão ter prós e contras. Todos. Tá? Não tem investimento só... Tem coisa boa. Lançamentos. O brasileiro ama lançamentos imobiliários. Por quê? Olha que coisa linda esses empreendimentos sei lá em São Paulo, em Brasília, em Floripa, comprar apartamento no empreendimento que o Neymar comprou lá na cobertura lá de Balneário Camboriú que eu amo ou cidade pra eu amar. É fantástico, né? É, mas você tem que ganhar grana. Tá? Se você é investidor você tem que make money. Fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é quando as pessoas dão pra você. Você tem que ter um mindset vencedor. make money. Fazer dinheiro. E como é que faz isso no mercado imobiliário de lançamentos? Vou já te falar. Eu vou te falar o que não fazer. Um, não pagar preço de mercado. Pagar preço de mercado em qualquer investimento imobiliário é pecado mortal. Anota esse código matador do JPC. Pagou mercado, pecado mortal. Vai pra onde? Direto pro inferno. Aí é com você. Eu tô fora. Qualquer investimento imobiliário pode ser casa, apartamento, terreno, cota, o que for. Mercado, eu tô fora. Pra moradia, também, eu tô fora pagar mercado. Isso é um pressuposto meu, um princípio que eu uso pra minha vida e que tem funcionado bastante. Usa também pra tua vida que vai funcionar também. Tá certo? Pode ter certeza. Locações. Muitas pessoas não gostam tanto de locação, mas é um dos principais tipos de investimento pra quem quer começar a fazer investimentos imobiliários. E aqui, bem resumidamente, o que não fazer? O que fazer? O que não fazer? Um, pagar mercado. Dois, pagar à vista. Também, um azar danado segundo o Paulo Vista. Dá um azar que pelo amor de Deus, pessoal. Não faça um negócio desse. O que fazer? Pagar below the market, abaixo do mercado, parcelado. Se a pessoa não parcelar, você compra com financiamento imobiliário. Pode ser uma excelente opção. Ou então, você entra com outros investidores imobiliários. Mas pagar mercado nunca, de maneira nenhuma, mesmo que você queira, mesmo que a sua mulher tenha se apaixonado. Nós estamos falando de investimentos. Nós não estamos falando de imóvel pra moradia. Nós estamos falando de make money. Fazer grana, multiplicar renda, multiplicar patrimônio, multiplicar riqueza. Ok? Retorno de aluguel, as pessoas falam, João, o retorno de aluguel é muito baixo. Eu trouxe um slide da FIP pra provar que nem sempre isso é verdade. Tá aí. Nós estamos em julho. Tá aí o rendimento anual de abril de 2020. Pra você ver como o Brasil é um país heterogêneo, né? São Paulo, 8.2, ou seja, excelente pra se investir em locação. Já o Rio de Janeiro, 1.3, péssimo. O que mais? Se eu colocar meus olhos, eu tinha esquecido, pessoal, foi mal. Agora começa a outra. Fortaleza, 2.6, não é a melhor cidade de fazer investimento no Brasil. Porto Alegre, 7.8, Curitiba, 12.4, Floripa, 12.3. Joa? Esses números é da FIP, um dos estudos de maior credibilidade do Brasil, dados de abril de 2020, no alve do Covid, no auge da pandemia. A média Brasil tá ali, 5.3, ou seja, dá mais do dobro da Selic, mais 76% da Selic, é porque a Selic acho que ainda tava 3%, em abril a Selic ainda tava 3%, então só tava 76%, mas a Selic agora tá 2,25%. E mais de 150% acima da poupança. Tá aí, renda passiva a você e pra sua família tem pouquíssimas coisas melhor do que isso na vida. Se pagar abaixo do mercado, renda passiva é fenomenal. Com a renda passiva você compra mais imóveis, com a renda passiva você compra mais imóveis, você pode colocar uma parte no mercado financeiro também. No problem. Ok? Cotas de empreendimentos. Essa eu amo. Vamos lá. O que são cotas de empreendimentos? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Mas, sendo bem claro, cotas de investimento é algo relativamente novo no Brasil, não é tão novo desde o começo dos eventos que a gente começou a fazer, eu falo em cotas de investimento. E consiste em que o investidor comprar cotas, ou seja, unidades normalmente de apartamentos, de um empreendimento que ainda vai ser lançado no mercado no futuro com ótimo desconto. Então, se você, nós estamos em julho, se você vai comprar um empreendimento, um exemplo da Cirela que lança agora final de julho, isso não é cota de lançamento, você compra quando lança, mesmo que seja primeira tabela, tabela de pré-pré-pré-lançamento, isso é investir em lançamento. Se você conseguir um desconto bacana do preço que ela está lançando, taca para dentro, toca fogo, bota para dentro. Qual é a diferença de imóvel na planta para cota de empreendimento? Cota de empreendimento é um investimento, por exemplo, para você entrar no empreendimento, sei lá, do An, Ezetec, que vai lançar em dezembro de 2020 um empreendimento X, sei lá, por meio milhão de reais ou um milhão de reais e ela oferece algumas cotas, não estou dizendo que ela tem esse produto, mas é o exemplo, que ela vai lançar por 500, ela oferece algumas cotas abaixo desse preço, bem abaixo desse preço para o investidor. A grande diferença de lançamentos para cotas de empreendimentos é o valor do desconto, tá? Cotas você paga normalmente uma vez ou três ou quatro vezes, mas não é a vista, eu não pago a vista, eu paguei a mim quatro, pelo menos quatro vezes, o lançamento imóvel você paga em 100, 200 vezes com financiamento você vai até 30 anos, então o brasileiro ama o lançamento porque ele paga parcelinha baixinha de 500 reais, mil reais, 3 mil, sei lá quanto por mês, enquanto a cota você entra com 400, mil, 500, mil, um milhão de reais. João, isso é muito alto, hoje eu já te dou algumas dicas aí para você entrar com outros investidores e não precisar colocar meio milhão, um milhão de reais, mas eu amo cotas de empreendimentos e está aí a, qual é a prova? Está aqui, porque falando um pouco dos tipos de cotas de empreendimentos, casas e apartamentos e comerciais de salas, eu gosto mais de apartamento, mas tudo vai depender do preço e aonde, tá? Então, em plena pandemia, nós estamos em julho, eu fiz, de março até maio, em dois meses eu fiz quatro investimentos imobiliários, quatro não, fiz quatro negócios imobiliários e semana passada fiz mais uma, aquisição de outro terreno para subir outro empreendimento imobiliário da nossa incorporadora Casa Nova Empreendimentos. Então, com pandemia, sem pandemia, muita gente me falou, João, tu vai comprar cota de empreendimento no palco comendo na pandemia? Vou, vou sim. Por quê? Tu tem um porquê. Vamos lá, esse foi um empreendimento, posso falar da Vitacom, Vitacom Private, a gente entrou nesse empreendimento a nove mil, nove mil e noventa reais, o preço do metro quadrado, a gente entrou com sete dígitos lá, não vou falar o valor, e esse empreendimento que a gente comprou X metros quadrados, é o X por cento no nosso caso vai ser X por cento do VGV, vai lançar agora em dezembro a quatorze mil reais o metro quadrado. Qual o retorno previsto se não valorizar? Nada. Está ali. Só você olhar, cinquenta e quatro por cento. Está amarrado no meu contrato que ele tem que lançar quatorze mil ao metro quadrado e tem que lançar em dezembro. Se ele quiser lançar treze e quinhentos ou quiser lançar em março, eu posso sair desse empreendimento dessa cota e ir lá para outra. Então, se lançar treze e quinhentos, em março, eu continuo, vai cair pouco minha rentabilidade e eu sem problema nenhum. Eu uso a força de venda da incorporadora para entrar no boom de vendas junto com a incorporadora e saio daquele problema lá no começo que eu te falei da liquidez. As vezes você tem problema de liquidez que tem malos profissionais ou empresas ruins vendendo o seu imóvel. Força de venda de uma Vitacom, de uma Cirela, de uma Ezetec, do MRV, eles botam para tocar o terror, botam para quebrar e derretem o empreendimento o quanto antes possível. Então, use a força de vendas dos seus parceiros. É isso que eu faço. Tá certo? Então, esse é um exemplo prático de investimento imobiliário. Nós fechamos isso em maio. Começamos a negociar, sei lá, em janeiro, só fechamos em maio, porque passou por todo o crivo, a análise do nosso jurídico. Fizemos algumas alterações aí no contrato e em maio tocamos para dentro. Como é que fecha o negócio? Assina contrato e pede. Tem gente que só quer fazer assinar o contrato. Esquece de fazer a TED porque a TED é o que dói mais, né? É, é para os outros. Investimento imobiliário pressupõe duas coisas. Contrato assinado, TED na conta. A não ser que seja permuta, tá? Vamos em frente. Ah, eu amo essa frase. Anota esse código campeão aí do JC, vai. Anota, leva isso para a tua vida. A ação faz o campeão. A ação faz o campeão. Por que está logo aqui? Porque eu podia ter muito bem olhado essa cota aí. Não, vou esperar, vou esperar a pandemia passar. Não, e as pessoas falaram, então tu vai entrar na cota agora em pleno maio o mundo se acabando. Porque só lança em dezembro. Empreendimento só lança em dezembro de 20. Em dezembro a pandemia hoje já foi 80% ou já foi quase toda. Pode não ter ainda cura, mas vai entregar lá para 20, lá para 2022. Em 2022 já tem cura, já tem tudo. O experimento é o que se espera. tá certo? Então, aja apesar do medo, a ação faz o campeão. Quem age tende a ganhar mais. Tem risco. Tem todo, qualquer investimento, todo e qualquer investimento imobiliário ou financeiro tem risco. Anota a técnica para você saber se tem risco. Vamos lá. Está vivo? tem risco. Investimento sem risco? Não existe. Investimento sem risco? Amar Deus. Pronto, esse é o único investimento sem risco. Investimento sem risco? Investir em você. Investir na sua vida. Esses dois são sem risco. Investir em você, investir no relacionamento com Deus. Se for ativo financeiro ou imobiliário, qualquer outro tipo de ativo tem risco. Poupança no Banco do Brasil ou na Caixa tem risco. Bem baixinho. Mas tem quem disser que não tem. está mentindo. Investir nos créditos do governo, nos fundos que o governo na taxa a Selic, atrelada a Selic, o Tesouro Direto tem risco? Tem. É o risco Brasil. Todo investimento financeiro, imobiliário ou qualquer que seja, vai ter o seu nível de rentabilidade e risco. Aqui é um dos nossos empreendimentos CN Porto das Dunas Beach. Ali é a foto ilustrativa, aqui é a foto real, a gente já terminou, não, já levantou a primeira torre, está levantando a segunda torre agora. Tem algum vídeo? Tem não. Aqui são unidades no Porto das Dunas, não sei se você sabe, Porto das Dunas é onde fica o Beach Park. Beach Park, eu acho que o Brasil inteiro conhece, nós tínhamos um terreno lá no Beach Park de frente para o mar, um terreno pequeno e a gente subiu esse empreendimento com unidades de 46 metros quadrados, duas suítes com varanda, vaga de garagem, um lazer bacana, um lazer completo, unidade toda de R$ 200 mil, R$ 210 mil, R$ 220 mil, derretendo de vendas. Por quê? Porque qualquer empreendimento no Porto das Dunas do Beach Park é R$ 0,5 milhão, R$ 1 milhão ou R$ 2 milhões. Então, a gente faz algumas inovações com criatividade para que as pessoas possam comprar os seus imóveis bem localizados e com qualidade. Nas melhores, eu faço minhas incorporações aqui na Grande Fortaleza. Então, esse é o CN Porto das Dunas Beach. Não estou querendo vender unidade aqui para ninguém, a função aqui não é. A função é o quê? É lhe educar, falar as coisas que eu faço, que venho fazendo ou que vou fazer para você expandir a tua mente. E o outro empreendimento nosso, pelo menos atualmente, é o CN Eusébio Boulevard. Aqui no Eusébio também, Grande Fortaleza. Vamos lá. Eusébio Boulevard. Eusébio Boulevard. Eusébio Boulevard. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pra que contadores, João? Deixa eu te dizer. Pra abrir as tuas empresas de investimentos imobiliários. OSCP, OSPE, esses códigos que você vai pegando ao longo do tempo que você vai fazendo os investimentos. Contadores especialistas em real estate investments também. Em investimentos do mercado imobiliário também. Não adianta pegar contador, não adianta pegar contador de indústria, não adianta pegar contador de sei lá o quê. É de mercado imobiliário, de incorporação, entendeu? De empresa, de locação. Pra você pagar menos imposto dentro da lei. O que eu digo, investidor imobiliário profissional, pessoa jurídica. Vou bater um pouquinho agora, tá? Investidor imobiliário, amador, pessoa física. Profissional, jurídica, amador, física. Tem alguns modelos que você dá pra entrar com amador recebendo dividendos e tudo mais. Mas na média é isso. Eu gosto muito mais de entrar como pessoa jurídica nos meus investimentos imobiliários em qualquer lugar. No Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Arquitetos. Arquitetos. Hoje conhecei bastante com um dos nossos arquitetos aqui. Os arquitetos são os artistas do mercado imobiliário. Os arquitetos, junto com os incorporadores, eles tiram, eles olham um terreno, uma gleba, sei lá. Tá lá, nada e tiram a ideia. A gente conversa, eu, os arquitetos, o meu time também de corporação e pá, qual é a ideia? Isso. Vai maturando a ideia, vai maturando e com isso surgem os grandes empreendimentos imobiliários aí da sociedade, os grandes loteamentos, os grandes pequenos e médicos. Normalmente, quem não tá aí no meio da rua, onde é que você tá? Você tá em casa, foi um empreendimento imobiliário. Você tá no trabalho, foi um empreendimento imobiliário. Você tá no shopping, é um empreendimento imobiliário. Você tá na torre de sal, é um empreendimento imobiliário. Então, quase que tudo, todos os imobiliários, veio de um empreendimento imobiliário. Não sei que sejam unidades autônomas, mas mesmo assim, imobiliários usados, uma loja, uma casa, é um empreendimento imobiliário. Então, o mercado imobiliário está na sua vida, quer você queira ou não. Então, construtoras e incorporadoras, construtoras, eu tenho um incorporador e tenho um construtor e também eu uso outras construtoras e incorporadoras pra fazer o quê? Parcerias. Por exemplo, em um dos terrenos da gente, nós fizemos um terreno de 33 mil metros quadrados aqui vizinho à Fortaleza, nós pagamos lá há uns quatro anos atrás, um milhão e pouco. Eu e mais dois sócios, lembro que eu falo, sempre entra com sócios. E a gente fechou uma parceria com a Direcional e a Diagonal. A Direcional, uma das maiores incorporadoras de mercado econômico do Brasil. A Direcional, junto com a MRV, são as tops, tem outras, logicamente, do mercado imobiliário nacional. E a Diagonal, uma das maiores incorporadoras também aqui de Fortaleza, do Ceará, e atua também em outros estados. Já está subindo lá o empreendimento, nós fizemos uma permuta aí, o dinheiro entrando na conta. A cada VGV que entra lá, uma parte das incorporadoras, a outra parte dos investidores. Vira uma renda passiva, só que com prazo de início, meio e fim, até a entrega do empreendimento. A renda passiva de locação é indeterminada. A de incorporação ou de loteamento é com prazo determinado, mas eu gosto de todas. Bancos. Os bancos são quem vão alavancar os seus clientes ou a sua obra. Então, bancos, uma coisa que eu apoiço, uma das dezenas ou milhares de coisas que eu aprendi lá no mercado imobiliário americano. Banco. O banco é quem manda no mercado. Se o banco coloca grana no mercado pra alavancar investimento imobiliário, pra financiar, o mercado explode. Se o banco trava a grana do mercado imobiliário, o mercado cai. Se o banco sobe taxa de juros, o mercado imobiliário retrai. Se o banco baixa taxa de juros, o mercado imobiliário expande. Quem manda no mercado? As pessoas às vezes não sabem. Bancos. Taxa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Esses cinco maiores bancos aí do Brasil. É quem manda no mercado imobiliário. Quem manda no Brasil, normalmente. Mas é quem coloca alavancagem ou não coloca liquidez ou não no mercado. Quem? Os bancos. Quer você queira, quer não. Anota esse código, os bancos é quem mandam. Se eles têm... As pessoas que não pagam os financiamentos imobiliários dos bancos. A gente tem, ó, vários. Eles vão despejando no mercado ao longo do tempo. Se ele despejar tudo, tem uma super oferta, o preço cai. Oferta e demanda funciona para imóvel, funciona para tudo, quase que tudo na vida. No mercado imobiliário funciona perfeitamente. Muita oferta, os preços, em média, tendem a cair. Baixa oferta e muita demanda, os preços tendem a subir. Como é que nós estamos hoje em que... Talvez as pessoas tenham essa pergunta. Em que fase nós estamos ali? O Brasil é muito grande. Mas nós estamos numa fase de pouca oferta. Porque nós estamos vindo de uma recessão. E a demanda aumentando. Então, na minha opinião, a maioria das cidades do Brasil está na fase 1. De crescimento. Umas estão mais no início. Outras estão mais no meio, para o fim da fase 1. Para depois entrar na fase de expansão. É mais ou menos essa a nossa realidade de hoje. Terrenos. Eita, agora sim. Pessoal. Olha a cara do João. Já, já. É outra. O pessoal aqui está assistindo, já está rindo também. Pai Terrenos é o The Best of The Best, o The Best of The Best de todos, tá? Terreno, para dar errado, é difícil. Vamos lá. Tipos de venda de terreno. Por que o terreno é tão bom? Porque uma das razões está ali. Tem várias maneiras de você sair do terreno. Um, venda em dinheiro. Eu sempre falo, é muito difícil vender terreno em dinheiro, principalmente os nossos, né? Mas eu vou te mostrar já um exemplo aqui na frente. Nós vendemos um terreno em dinheiro. Não foi à vista, mas em dinheiro. Tá? E para o investidor de fora. Da Europa. Em plena pandemia. Não começou a negociar. Essa negociação derrou um ano. Estamos há um ano negociando isso. O contrato demorou uns três a quatro meses para fechar só o contrato, tá? Então, o investidor imobiliário tem que ter o quê? Número um, paciência. Muita paciência. Mas muita paciência. Minha mulher viu tanto de estresse que teve de várias e várias negociações com o corretor, com os compradores, com os sócios vendedores. Porque muita coisa envolvida num negócio de muitos e muitos dígitos. Negócio de oito dígitos. Então, um, vendem dinheiro. Dois, permutas em unidades. No local ou fora? Normalmente, no local. Se for fora, o incorporador quer... A conta não fica legal para ninguém. Então, normalmente, permutas em unidades no local. Eu prefiro financeiro, é mais simples. Mas você pode fazer as duas, ou pode fazer metade de uma, metade de outra. Você pode ficar com uma parte para alugar no final. Você pode ficar com uma parte ou com tudo para vender no final. Aí, tem vários e vários modelos de estratégia. E não. Terceiro, permuta financeira sobre o empreendimento que será feito no local. Essa é a das que eu mais gosto. Porque é ganha, ganha, entrou um milhão. Um para lá, tanto para cá. É, ganha, ganha. Só abate. O que é que abate, normalmente? Semana passada, a briga louca nisso daí. Tem que abater comissão, impostos e marketing. Não tem para onde correr. Cada venda é de unidade. Cada venda de unidade pressupõe pagamento de comissão de imobiliário. Não tem como. A incorporadora faz investimento em marca para vida. E empreendimento, não tem para onde correr. E o outro é impostos. Não tem para onde correr. As duas certezas na vida. Death and taxes. Morte e impostos, galera. Então, permuta financeira. As pessoas, às vezes, não gostam. Mas, mesmo quando ele for vender o apartamento dele ou a casa, vai ter que pagar comissão, vai ter que pagar imposto. Talvez não o marketing. Mas, o imposto da venda dele é muito mais alto do imposto de uma incorporação, que é entre 4% e 6,73%. Muito baixo. E, o outro tipo de venda de terreno, parte em dinheiro e parte em permuta. Você pode receber uma parte em dinheiro, uma parte em permuta física, uma parte em permuta financeira. Pode ser toda permuta financeira, toda permuta física. Então, com esses tipos de venda aí de terrenos no mercado imobiliário, você pode brincar à vontade aí. Depende da demanda, depende do investidor, do incorporador que está comprando, está adquirindo o teu terreno. Vamos lá. Pessoal, às vezes, eu falo isso aqui. Espera aí. Travou. Travou. Volta. Vai. Vai. Fecha o negócio com 30% abaixo do mercado. 30% abaixo do mercado. João, isso é impossível. É, não. 30% para mim é pouco. Eu fiquei com vergonha para colocar 40, 50. Tá? Vou dar algumas técnicas aqui para você nem estressar muito e conseguir razoavelmente fácil. Logicamente, em alguns mercados é muito mais complicado. O Brasil é um mega país, um mega continente. Então, o que interessa é fechar a conta. Qualquer terreno, nós estamos falando de terrenos, qualquer terreno, qualquer negócio que chega para mim, eu vou atrás também, mas que chegue para mim, se não tiver amaciado, quer um terreno amaciado? Quem sabe o que é terreno amaciado? Abaixo do valor de mercado. Abaixo do... Pelo menos 10%. Vou ser gente boa. Para mim é pelo menos 20%, mas vamos lá. Para você começar. Você pega um terreno de 1 milhão, se ele não chegar para mim por 900 mil, no deal. Não tem negócio. O que é que eu faço? Segundo passo. Passa para o corretor. O corretor negociar mais o preço, descer o preço e ir mais para baixo. O corretor consegue reduzir de 900 para 800. Se já está 20% abaixo, você depois chega para propor, sei lá, mais 20%, mais 5%, para chegar nos 30%. João, e se não chegar? Não compra. Já chegou o terreno para mim, já 30%, 40%, 50% abaixo do valor de mercado. Não tem nem que negociar quase que nada depois. Entendeu? Então, tudo depende. Onde você está, qual é o seu mercado, qual é a cidade que você está, quanto você quer aquele terreno, por exemplo, você pode chegar no terreno com, seja, seja só 25% só, né? 25% abaixo do preço do mercado, mas é uma região que você quer fazer uma incorporação, é uma cidade que você quer expandir os seus empreendimentos, é uma cidade que você quer expandir as suas obras. Então, taca para lento. Depende da sua estratégia, tá certo? Não é para ir a ferro e fogo. Tudo que eu falo, não, eu estou dando aqui princípios e diretrizes de investimentos imobiliários que tem funcionado para mim há mais de 15 anos. Eu estou a 30%, mas como investidor há 15. 15, 16, 16 anos. Então, 30% é um bom número. Se chegar a 40%, se chegar a 25% e fechar a conta para você, for um bom negócio para você, taca para a danhada. Se não for, não fecha. Ok? Aqui é um dos terrenos aí que a gente comprou há alguns anos atrás. O primeiro acho que foi 5, 6 anos atrás. Aqui são três terrenos, tá? 144 hectares. Pelo tamanho... 144 hectares. É um terreno que vai ser um loteamento. Não vou falar como é que vai ser esse loteamento, porque é uma grande inovação. Esses europeus aí vão fazer no ex-terreno da gente, agora já vendeu, né? Aqui era como era, mais ou menos, a divisão, né? Tem essa parte aqui de outro lado da pista. Esse terreno tem 1.200 metros, né? Tem 1,2 km de pista, aqui vizinha à Fortaleza. Esses 75 hectares, ele era dividido aqui no meio. Aqui era um terreno, aqui era o segundo, aqui é o terceiro, tá? Então, juntando todos os preços de venda, nós pagamos um em 15 vezes, outro em 10, outro em 12. Juntando tudo. 2,7, né? 2.720.000, 810. Esse foi o valor que o nosso editor passou pra gente, tá? Valor de venda, 15 milhões de reais. Pra pagar até a entrega do empreendimento. Eles querem entregar isso final de 21, mas tardar final de 22. Então, até, talvez aí, uns dois anos e pouco é pra entrar. Corrigido, logicamente, esses 15 milhões da venda desse nosso terreno, que nós pagamos 2.700 e pouco. Então, terreno pra errar é muito complicado, muito difícil. Mas também não é do dia pra noite. Você não vai entrar no terreno, pagar 1, 2, 5 milhões e vender ano que vem pelo douro, pelo triplo. Não. Nós estamos falando de investimento no mercado imobiliário. Nós não estamos falando de sonho, de nada. Nós estamos falando de realidade. No mercado imobiliário, em terrenos, dá pra você bombar, mas muito. Depois, outro webinar aí, eu trago outro exemplo. Porque esse outro evento é, às vezes, muito mais do que esse. O terreno foi bem mais barato. E nesse não foi venda. Foi uma permuta financeira. Então, na permuta, você dá outra paulada. Daí foi venda, tem que o preço ser um pouco menor. Até a gente propôs, lá pro grupo, vamos fazer uma permuta, a gente quer ganhar mais. Não tem ninguém apertado aqui, não. Todo mundo aqui é folgado e o grupo, não, a gente não quer e tal. Ok. Sem problema nenhum. A gente aceitou, né? Vender o terreno, porque a gente pagou 2 e pouco por 15. Então, terreno, pessoal, é... Terreno, quem compra terra não erra, né? Quem compra boa terra não erra. Quem compra boa terra não erra, né? Quem compra qualquer terra não, que isso não se aplica todo e qualquer terreno, todo e qualquer terreno em qualquer lugar do Brasil, no mercado imobiliário, não. Tá? E aí, né? A segunda... Volta. A segunda frase, o primeiro é, a ação faz o campeão, que você já anotou. Tá? A segunda, o lucro é na compra, tá? O lucro é na compra. E o resto é conversa, não tem papo, o lucro é na compra. Ficar no vovô, disse que era na venda. É, esquece o vovô. Vovô, tu vai almoçar na casa dele no final de semana. Mas não... Vai pelo João. Uma das coisas que eu falo, quem anda com o João anda pela sombra. Vamos comigo. Paga abaixo do mercado, paga parcelado, monta o time de investidor, PDG. O que é PDG? Pica das galáxias. E o resto é conversa mole, pessoal. Tá? É só isso. Simples. Tá? Se não for simples, não funciona. Então, below the market, abaixo do mercado, parcela, time PDG, o resto é papo 10. Podia complicar aqui pra você, papai, esse João é foda. Não, é só isso, pessoal. O resto é conversa. O lucro é na compra. Daí agora eu vou destrinchar pra vocês o que é lucro na compra. Você comprar. Desculpa o palavreado que eu vou pegando pressão, né? E aí, com o restete saiu alguns palavrõezinhos, mas eu tô me segurando. Até agora eu consegui, não foi? Tô me segurando. Não adianta comprar porcaria com a preço de banana. Porcaria vai ser sempre uma porcaria. Não existe comprar porcaria. Existe comprar terreno bom a preço abaixo do mercado. Porcaria é proibido. Comprar porcaria também vai direto pro inferno. Tá? Anota o código JZ. Porcaria não entra aqui nesse negócio. Certo? Me anima. Vamos lá. O que é lucro na compra? Um. Lucro na compra não quer dizer matar o vendedor. Não. Preço justo negociado. Tá? É um preço que você aceita pagar, que é um negócio que você quer ganhar no futuro, mas é um preço que ele aceita vender também e que é ganha-ganha. Não existe ganha-perde. Nós estamos em 2020. Quem tá fazendo negócio ganha-perde. Tem várias pessoas aqui em Fortaleza, tem várias pessoas no Brasil inteiro. Quem faz negócio ganha-perde só faz uma vez. Ninguém quer mais fazer negócio com esse tipo de investidor. Eu não sou ganha-perde. Até podia espremer mais porque eu sei fazer. Meu curso de negociação é com o Top 1 de Harvard. Não lembro nem o nome dele aqui, mas foi com ele, em São Paulo. Tá? Ah, William Uri. Top 1 do mundo de negociação. Porque tem que saber negociar, mas chegou no preço justo pra vendedor e comprador, assina o contrato e paga pra dentro. Então, preço justo negociado. 2. Prazo de pagamento. João? É. Pelo menos 10 vezes, pra ficar bacana. Se for cota, não consegue pagar em 10, porque não é banana na feira pra pagar em 10 vezes, não. Realmente. Mas sem ser cota de empreendimento, pelo menos 10, 12 vezes. Quem faz em 10, faz em 12, né, galera? Tá certo? Quem faz em 12, não. Tô brincadeira. 10, 12, dá pra você ir. Tranquilo. 3. Localização, que eu falei. Não existe comprar porcaria. Localização. Tem que ser bem localizado. Tá? Não precisa ser no quente da sua cidade, mas logo depois do que tá tocando fogo. Você compra num preço mais baixo do que os melhores terrenos da cidade. Então, precisa ter uma boa localização, tá? Em qualquer faculdade, com o João, com a Maria, em Harvard, em MIT, em qualquer universidade brasileira, americana, japonesa, ele vai te falar localização, localização, localização. Porque localização não é tudo, mas é quase tudo. Tá certo? E isso é verdade. 4. Time envolvido. Time PDG. Pica das galáxias, o resto é conversa. Eu já te passei ali os 6 ou 7. Pessoas. Pessoas, não. Empresas que você tem que ter. Corretores, você pode ter mais uns 10, 15. Os outros, pelo menos, 3 a 5. Profissionais ou empresas de todos aqueles profissionais envolvidos. Então, o lucro é na compra aí. É isso. Um, preço justo, negociado. Dois, prazo de pagamento. Três, localização. Boa, top. Não é localização. O pior imóvel... Não, não é o pior imóvel do bairro, não. Tô fora. E o time envolvido. Um time top faz a diferença no teu retorno. Pode ter certeza absoluta. Estratégia campeã do JC. Rapaz, a conteúdo a galera botou foi pra quebrar, viu, meu irmão? Eu sei que você não pode ter algum problema pra dormir hoje à noite depois de tanto conteúdo na sua cabeça. Depois dos eventos, o pessoal vem pra tirar fotos com a gente. Muita gente, sei lá quantos porcento, muita gente não consegue dormir, tá? Aí, não sei. Cada um com a sua estratégia. Mas é muito... Deve ter gente aí coçando a cabeça. Deve ter gente, ai, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Tá já terminando, mas tem que dar o conteúdo foda pra vocês saírem do nível básico e pro nível dos tubarões. Um, pesquisa. Onde é que pesquisa? Google. Google. Casas, venda, sei lá, Rio de Janeiro. Apartamento, venda, Morumbi. Terreno, venda, tal. É assim. Eu tava pesquisando terrenos no mercado que eu queria entrar. Mercado de construção de kitnet. Eu tive que fazer uma pesquisa do zero, que era um mercado que eu não conhecia. Pesquisei umas 50 horas. Fui visitar vários e vários terrenos. Ainda tô analisando se entro, se não entro. Mas eu não sei se... A conta da obra ainda tá um pouco apertada. Não sei. Tô analisando. Deve entrar, talvez, num loteamento que já tá... Lançamento, entregue e vendido. O risco muito mais baixo. Não tem que tocar a obra. Não tem que fazer... Tocar muito... Não tem que quebrar muita cabeça. E a grana aí que... A venda do apartamento. Um dos negócios que eu fiz na... Na pandemia. Então, era um imóvel. Como era um imóvel que tava alugado. Com rendimento perto de 5 mil por mês. O rendimento que nós vamos colocar nesse... No loteamento vai pra 16, 17 mil por mês. Três vezes. Aí fica difícil brigar. Tá? Então, pesquisa. Google, tá? Google, Facebook, redes sociais. Sites de imobiliárias. Onde mais? Os portais imobiliários. Zap, Viva Real, Imóvel Web. Mas tudo tá no Google. Vai por mim. Tudo tá no Google. Avaliação financeira, jurídica e tributária. João, quem faz isso? Eu faço, mas nossos advogados fazem também. A financeira, quem faz sou eu. Compra, portanto. Vai permutar, portanto. Quero vender... Lógico que isso não é um número exato. Até porque você não sabe quando vai vender o negócio. O terreno, logicamente, não sabe. A cota de empreendimento, você já sabe. Então, não tem como colocar todo mundo numa mesma cesta. Então, agora análise jurídica e tributária, quem faz são meus advogados. Eu faço também, mas a prova dos nove são os nossos advogados. Top, que estão com a gente há vários anos. Advogado, especializado no mercado imobiliário. Faça assim você também. Tá? Ou então traz ele pro negócio. Aí, ó. Fica lindo. Porque ele vira teu sócio e pode fazer, se você tratar bem, pode até fazer no price. Tá? Ele não cobra o contrato, não cobra nada. Você coloca ele no negócio, você tá botando grana no bolso dele e faz o ganha-ganha. Show? Então, três, negociação. Parceria imobiliária lucrativa. Ou se for permuta, ou se for dinheiro, você negocia pra ser um valor justo pra ambas as partes. Vendedor e comprador. Normalmente, você tá pedindo aqui, vamos lá, 500 mil, você quer pagar 400. Se não chegar no meio termo, não tem no deal. Então, a negociação tem que ter, né? Normalmente tem, nós somos brasileiros, tá certo? Então, gostamos de negociar. Mas, se não chegar no valor, não compra. Se chegar, taca pra dentro. Viu? Simples assim. Fechamento, fechamento é mamão com açúcar. Fechamento é contrato. O pré-contrato, quem faz é o nosso jurídico. Então, o contrato, quando chegar, é só tacar pra dentro. Assinatura normal, assinatura digital. O último contrato que a gente fechou foi assinatura digital. Sem provocar o caso da pandemia e ou pagar o sinal ou receber o sinal. Se for comprando ou se for vendendo. E o outro é a revenda com lucro. Ou revender ou alugar. Normalmente, no nosso caso, é mais a revenda com lucro mesmo. Então, a estratégia que eu uso é isso. Que eu uso em todos os meus negócios, em todos os meus investimentos imobiliários é essa aí. Pesquisa, avaliação, negociação, fechamento e revenda. Simples assim também. Os cinco passos bem destrinchados pra você quiser tirar a foto também ou anotar. Usa e usa nos teus negócios, usa nos teus investimentos. E por que o fundo imobiliário não é a melhor opção? Não é que não seja. Pode não ser. Eu não vou falar mal de fundo imobiliário. Não tem nem perigo. Eu acho que tem muito investidor comprando fundo imobiliário no Oba-Oba. Fundo imobiliário é igual, parecido com ações. Mas o fundo imobiliário oscila pra cima e oscila pra baixo. O mercado imobiliário oscila pra cima e pra baixo também. Tem gente comprando fundo de shopping sem saber que shopping é que tem dentro. Tem gente comprando fundo de salas comerciais sem saber que prédios comerciais tem dentro. E isso eu acho loucura. Por quê? Porque o investidor brasileiro é preguiçoso. Ele compra fundo de desenvolvimento imobiliário sem saber qual é a incorporadora que tá dentro do negócio. Ele compra fundo de galpões sem saber quais são os galpões. Se estão alugados, se não estão, se o preço tá subindo, se não tá, se a vacância tá aumentando ou não. Você tem que saber o que você tá comprando. Se você souber o que você tá comprando, taca pra dentro. E se teu assessor financeiro for top, põe pra dentro também sem medo de ser feliz. Ano passado, quase que a grande maioria dos fundos imobiliários explodiram. Porque os juros caindo, caindo, caindo. Então, mercado de ações e mercado imobiliário... Mercado de ações, mercado de fundos imobiliários e mercado imobiliário também é pra cima. Juro baixo, economia real, bomba. Tá? Então, só esse senão aí que eu queria dizer pra vocês aí. Estude bastante o que você tá comprando no seu fundo imobiliário que você tá entrando. Você tem que confiar no seu analista, no seu assessor de investimento. E aí, papoca pra dentro. E eu trouxe um exemplo aqui, ó. Contra números não tem conversa. Então, no primeiro semestre, lógico que foi... A pandemia pegou pesado, mas teve fundo que ganhou entre 6% e 15%. Então, você tem que ser muito bom pra acertar os melhores de todos. Agora, olha as quedas dos piores fundos imobiliários. Teve fundo que caiu 50%. 40%, 30% e tantos por cento. Teve fundo que caiu 30%, 40%. Então, você tem que estar... Você tem estômago. Pra aguentar o fundo imobiliário, na maioria são líquidos. O pessoal fala que os imóveis não têm. É isso aí. Então, quando vem uma crise, eles caem rápido, igual a ações. Quando vem a bonança, também sobe rápido. Então, é que são características, parecem... Alguma coisa parecida com o mercado imobiliário, mas são diferentes. Eu estou dizendo que você não tem que ter fundos imobiliários na sua carteira? Não. Você pode ter imóveis, deve ter imóveis, pode ter fundos imobiliários. Bons fundos imobiliários, pagar abaixo do preço que ele vale de mercado. E é isso. E saber o que você está comprando, saber o que você está investindo. Sendo assim, nem só imóvel, nem só fundo imobiliário. Você balancea a sua carteira com o que você conhece. Uma das coisas que se tem que falar para o investidor é invista no que você conhece. Quem fala isso? Warren Buffett, um dos maiores investidores do mercado de todos os tempos. Eu uso isso para mim. Então, usa para você também. Invista no que você conhece. Tá? Por que começar a investir hoje? Vale a pena começar a investir hoje? Eu tenho uma frase que eu uso para a minha vida. A hora é agora. Lógico, se o mercado estivesse péssimo, caindo para caramba, eu diria, não, não é a hora, não é agora. A hora é agora por quê? O mercado caiu, 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 caiu. Veio a pandemia, caiu mais um pouco e agora ele tende a recuperar. Então, você está pegando o mercado na bacia das almas. Imóvel abaixo do preço que ele vale. Juros de financiamento imobiliário, lá embaixo. Então, a tendência no médio e longo prazo é a mesma da economia, para cima. Quanto vai subir? Ninguém sabe. Ninguém prevê futuro. Mas com juros baixos aí, esse ano, é rentabilidade negativa, de crescimento. Crescimento do Brasil negativo. Mas já deve começar segundo semestre em São Paulo e no restante do Brasil ano que vem. Então, a hora é agora, porque os preços estão muito descontados. O juros de financiamento está lá embaixo. O financiamento que era 11%, 12%, as pessoas estão entrando a menos de 7%. Ou seja, é quase a metade. O que você ganha hoje, que você ganhava 4 anos atrás, você consegue financiar quase o dobro do valor do imóvel com a mesma renda. Tem financiamento com tabela price, que você consegue financiar mais ainda. Tem financiamento imobiliário com IPCA, que a parcela fica mais baixa ainda. E lógico que não é para todo mundo, o risco é maior, porque o Brasil e inflação é um negócio que tem que ficar muito de olho. Mas IPCA, talvez para algum... Na venda do meu apartamento, o comprador, logicamente, comprou para morar, comprou através de financiamento imobiliário com o financiamento imobiliário atrelado ao IPCA. Ele deu uma entrada pequena, mas o valor da parcela dele ficou quase igual, quase que ficou a mesma coisa do valor do aluguel que ele me pagava. Entendeu? Então, pode ser que seja o seu caso. Então, por que começar a investir hoje? Por isso. Preço baixo, tendência de subida, juros lá embaixo. Então, está meio que tudo se juntando para... Travou? Pronto. O mercado ideal. Na minha opinião, o mercado ideal é esse de agora. Você pegar o mercado no boom. Eu não gosto de investir no boom. Gosto de investir no mercado ruim, porque você pega melhor expresso. Então, o mercado ideal é o mercado de hoje. O mercado saindo de uma depressão, praticamente, uma recessão de vários e vários anos, com juros baixos. O brasileiro precisa comprar, precisa morar. Déficit imobiliário brasileiro há milhões e milhões e milhões de moradias. Todo ano tem vários e vários casamentos, vários e várias separações. Então, não tem demanda do mercado imobiliário. É lá em cima. Há vários anos, por conta da crise, não se lança muita coisa no mercado imobiliário. Ou seja, a oferta está baixa. Então, o mercado ideal, na minha opinião, é o mercado de agora. Ano que vem. Talvez ano que vem já tenha subido bastante. Eu gosto do mercado. Não. A hora é agora. Para cima. E o convite para você agora. Vamos junto para o próximo nível. Se você está aqui e quer vir para cá. Se você ou é sardinha ou anda com sardinha e quer ir andar com os tubarões. A hora é agora. Vamos lá. Nós estamos lançando a pedidos de muitos e muitos e muitos anos. Todo mundo pediu. João, lança o teu curso de investimentos imobiliários. Lança o teu curso digital. Eu não consigo ir. Eu não moro em São Paulo. Eu não moro no Rio. Eu não moro em Brasília. Eu não moro em Fortaleza. Está aí. Você pediu. Nós gravamos na pandemia o nosso curso de investimentos imobiliários. Invista certa em imóveis lucrativos. São 38 aulas sobre os principais tipos de investimentos imobiliários no Brasil. Tem um negócio também muito bom que eu conversei com a minha equipe de marketing. Risco praticamente... Não vou falar risco, Zé, porque eu falei que não ia. Risco praticamente zero. Por quê? 15 dias de garantia. A garantia que eu tenho que dar são sete. Eu confio tanto que o nosso curso foi tão top, tão fenomenal, que a gente dá mais do dobro da garantia. 15 dias de garantia incondicional. Se você comprar e quiser desistir, me manda um e-mail e devolta o dia de volta. Rápido e fácil, sem burocracia. Por quê? Porque eu sei que o curso é violento. A gente não fez para brincar, mas fizemos para te colocar no top. E a gente fez também 10 bônus para você que quer sair daqui para o topo do mercado imobiliário brasileiro. E acesso por dois anos. Quase todo mundo dá acesso por um ano. Nós vamos dar acesso dobrado. Por dois anos você assiste quantas e quantas vezes você quiser ao longo da sua vida. Quais são os seis principais topos do nosso curso de Invista Certo em imóveis lucrativos? Um, locação. Eu já falei como você investir em locação, quais são os tipos de imóvel. Nós vamos dar outras dicas que hoje não vai dar tempo de falar aqui. Como você comprar terreno, construir, ter uma rentabilidade acima de 1% ao mês. ou através de cotas imobiliárias com locação também dá para dar uma bombada violenta. Dois, imóveis usados e leilão para quem gosta um pouquinho mais de risco. Tem também essa questão de imóveis usados, pagar abaixo do mercado. Normalmente, ou através de leilão. Três, imóveis na planta barra cotas de empreendimento, que são mais ou menos parecidos. Eu já falei aqui as principais diferenças de um e de outro. Imóveis na planta pagam mais, um fiado maior, cotas de empreendimento. É um desconto maior, mas tem que pagar mais rápido. Terrenos. The best, the best, the best. O melhor, o melhor, o melhor, sem sombra de dúvida. Loteamentos. Você pode fazer seus loteamentos ou entrar com investimentos em equity, em loteamentos já performados. Nós estamos fazendo isso. Eu e alguns investidores meus. A gente está substituindo os fundos imobiliários que ficaram com um pouco de medo ao longo dessa pandemia. Então, a gente tem entrado com participação nos loteamentos que já estão lançados, vendidos e entregues. Olha o risco. Bem embaixo. Não tem risco? Tem. Tudo na vida tem risco. E incorporações é onde está o real money. O where the money is nas incorporações. Quem são os grandes investidores, grandes incorporadores do Brasil e do mundo? Rubens Menin, de MRV. Um L. Horn, da Cirela. E outros grandes investidores imobiliários aí. João Carlos Gondim, está também. Tem vários e vários. Eu não vou ficar aqui falando, mas os grandões. A grana está nas incorporações. O risco também. Para ganhar muito, tem que ter um risco adicional. Então, pode ser que você goste de um, de dois, de três ou de quatro. Sei lá. Os principais que você vai gostar. Mas vamos falar de todos. Tá? E você ter orado. Eu não sou professor. Não sou professor universitário. Nada contra. Mas no meu curso é teoria prática. Teoria prática. E vai ter as aulas para você assistir na hora que você quiser. E algumas mentorias também. Ao vivo comigo. Para você tirar dúvidas. Eu vou trazer meus parceiros violentos. para você conversar com mim. Tirar dúvidas com eles também. Para falando sobre os principais tipos de investimentos imobiliários que existem. E para você multiplicar o seu patrimônio com segurança. Importância da capacitação. Pessoal, se você não investir em você, ninguém vai investir. Eu investi. Só nessa pandemia eu investi mais de 50 mil reais em curso, em mentoria e tudo mais. Por quê? Porque era a época que deu outro salto na minha carreira. Então, eu investi em mim. Você quer explodir? Invista em você. O investimento em conhecimento que você faz na sua vida, ninguém toma. Você pode sair da empresa, você pode mudar de ramo. Mas investimento e conhecimento em você. Investimento em mais de sete. Em você. Ninguém te toma nunca. Então, com o investimento em capacitação, você vai ter mais segurança nos seus investimentos. Vai se preparar para imprevistos que podem acontecer. E vai ampliar o teu conhecimento, novos horizontes, novos mindsets, sei lá, novas parcerias aí. É isso. Conhecimento. Investimento em conhecimento rende os melhores juros. Tá? Os bônus. Eita, vocês botaram. Foi para quebrar bônus. Para cara. Eu já ia falar. Método Campeão JC é o nosso curso. Outro curso que a gente tem também de investimentos imobiliários. Tá? Falando outros assuntos aí. Bacana também. O valor dele, R$6,97. R$6,97. Você não vai pagar adquirindo o nosso curso. Esse curso que eu estou te falando agora. Outro. Aula online sobre investimentos financeiros. com a pessoa que me ensina, que indica os meus investimentos no mercado financeiro. Rafael Cisne. O valor seria R$4,87. Tem um bônus de investimentos imobiliários nos Estados Unidos. R$1,97 também. Você vai ter um bônus a maioria sobre os investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Esse aqui é o The Best. Duas mentorias online, ao vivo, comigo e com parceiros meus. para você pegar conteúdo. A gente deve falar de alguns exemplos de investimento. E também tira dúvidas ao vivo e online para a gente trocar ideia e interagir junto. Eu, você e os meus parceiros PDG. Pica das Galáxias. Só isso aí seria R$1.000. Mentoria online, ao vivo, jurídica e tributária com João Carlos Gondim e com Leonardo Azevedo. Quase R$800. Essa mentoria online com o doutor Léo, que é meu sócio, tá? É nosso advogado em todos os investimentos imobiliários dos últimos anos. É só para quem comprar hoje. Quem não comprar hoje vai ficar sem a mentoria online, jurídico e tributária, com o doutor Leonardo Azevedo e comigo, ao vivo. A gente falando dos exemplos práticos dos nossos negócios e investimentos imobiliários juntos e os tipos de estrutura, SCP, SPE, o modelo de contrato de sócios e tudo mais. Esse aí é violento, cara. Tinha uns vídeos do Léo, Léo bota para quebrar. Doutor Leonardo Azevedo, o cara que bota para quebrar. Ele é investidor e é advogado também, um normal fenomenal. Mentoria ao vivo com a minha agência de marketing digital e a Idealist. Então, mentoria ao vivo online de marketing digital com a Idealist para você empreender mais nos seus negócios. E as pessoas falam que é mais difícil vender imóvel. Como é que você vende o seu imóvel de maneira mais rápida também? Eles vão falar também isso para você. O valor seria R$ 7,97. Para respirar um pouquinho. E-book, sete principais tipos de investimentos imobiliários. Tá também, você vai ganhar R$ 57. Modelos de contrato que nem nas minhas mentorias, que eram R$ 10k, agora são R$ 15 mil as mentorias do João. Modelo de contrato de locação, de vendas. Você vai receber também, já vai estar lá no nosso portal, R$ 97. Autorização de venda de imóvel com exclusividade. Autorização de venda de imóvel sem exclusividade. Contrato de administração para você colocar o imóvel para alugar na imobiliária. Ah lá tudo também, R$ 37. E o meu checklist de compra de imóvel que eu uso para fazer as compras dos meus imóveis. R$ 97 também. Vai? Pera aí. Quanto vale tudo isso? Só os bônus, pessoal. Só os bônus valem R$ 4.267,76. Só os bônus. Fora o conteúdo dos seis tipos de investimentos imobiliários. Você não vai pagar esse valor. Todos os bônus é um presente meu para você. E o valor do investimento. Coloquei rápido demais. Volta. Doze parcelas de R$ 145,85. O pessoal vai colocar aí o link. É isso? O pessoal vai colocar o link aqui embaixo no YouTube para você fazer a compra do seu curso Invista Certo em Imóveis Lucrativos. Pessoal, R$ 145,00 por mês. Eu fiz a conta por ano. R$ 4,10 por dia. Dividi por ano e custo por dia. R$ 4,10. R$ 4,00. Eu pesquisei o preço do hambúrguer no McDonald's. Sabe quanto hambúrguer, em média, no Brasil? R$ 5,00. Tenho certeza que vocês valem mais do que um hambúrguer por dia. Mais do que um valor de metrô ou de passagem de ônibus. Mais do que dois cafezinhos por dia. Então, a gente fez esse valor para que o máximo de pessoas que queiram fazer os seus investimentos possam entrar. Esse vai ser a primeira e única vez que vai ser esse valor, porque é o primeiro lançamento de curso digital nosso. A gente já dá outros programas mais avançados em mentoria, só que aí o valor de R$ 15,00 é para poucos. E aí a gente fez um negócio bem feito para que o máximo de pessoas possam aproveitar essa oportunidade. Na próxima, não sei quando vai lançar, não vai ser esse valor, não vai ter esses bônus. Simples assim. É assim que funciona. Então, 50 vagas disponíveis por cinco dias. De hoje até sexta-feira. Enquanto as pessoas forem preenchendo as vagas, pode encerrar com um dia, com dois, com três. No máximo, até sexta-feira. E só 50 pessoas nesse primeiro curso de investimentos imobiliários nossos. Você tem dois caminhos na vida. Um, obter capacitação e consequente possibilidade de alavancar significativamente seus investimentos, aprendendo com quem tem anos de experiência. No mercado imobiliário, tem só 30 anos. Com o investidor, mais de 15. Ou continuar sendo mediano para sempre. O que é mediano? Na média. Mediocridade. Isso eu não quero nem para mim, nem para você, na sua vida. Então, você quer ir mais rápido? Vamos comigo. Quer ir mais devagar, acertando, derrando, batendo cabeça? Fique à vontade, não tem problema nenhum. Só que você está aqui hoje com a gente, já fico muito feliz aí e puder agregar valor na sua vida e nos seus próximos investimentos imobiliários. Então, apenas cinco dias para garantir a sua vaga. Quem comprar hoje vai ganhar a mentoria com o doutor Leonardo Azevedo. E comigo, quem comprar a partir de amanhã a mentoria com o Leo, não vai ganhar. Esse é um bônus especial para quem fechar hoje e apenas hoje. Segundo meu amigo Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. Você quer mais? Mereça mais. Quer mais? Dê mais. Quer mais? Gere mais valor. Quer mais? Faça a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vim para cá hoje para fazer a diferença na sua vida no nosso webinário aqui e quem tiver a oportunidade de estar junto com a gente nesses próximos dias aí e mesmo no nosso curso digital vai ser um prazer. Vamos ter aulas gravadas e aulas ao vivo. Mentorias ao vivo. A mentoria do JC é 15 mil reais. Você está entrando no curso por 4 reais por dia. Já tenho certeza que você vale muito mais do que isso. Então, cada um tem a vida que merece. Quer mais? Mereça mais. Quer mais? Dê mais. Quer mais? Agregue mais valor na vida das pessoas que estão ao seu redor. Assim como eu estou agregando aqui na sua vida. Aí segue as nossas redes sociais. No Facebook, João Carlos Gondim Investidor. Instagram, João Carlos Gondim. E no YouTube, João Carlos Gondim Investidor também. O link da inscrição está aqui, está aí, não está? Produção. Está aqui no YouTube. Se você quiser também, está no nosso link da bio do Instagram também, está? É para estar lá também. E o que é... Ah, então está aparecendo aí o QR Code? Tá? Bem simples para você entrar, fechar o seu curso digital com o JC agora. Aparecendo o QR Code aí no YouTube. Você coloca a câmera do seu celular. Já aparece o link, não é isso, pessoal? Aparece o link. Clicou lá. Você escolhe a tua opção de parcelamento. Você é em 12, você é em 6, você é em 4. A opção, você é à vista. A opção é com você, quem quer parcelar mais, quem quer parcelamento. E vai ser um prazer, uma honra e uma grande alegria estarmos juntos nesse curso. Invista, certo, em imóveis lucrativos. Tem alguma pergunta aí para a gente responder? Vamos abrir para perguntas, enquanto o pessoal manda a bala aí nas inscrições, para a gente partir para o fechamento. O que não está aparecendo para mim na tela. Será que aparece? Vamos, fala aí que a gente responde. Que horas são? 15 para as 8, a gente tem até umas 5 para 8, 8 horas aí para ir. Para caminhar mais um pouco aí com vocês. Talvez algumas pessoas aí podem ter algumas dúvidas. Perguntas de vendas sem aparecer. O João tem empreendimentos imobiliários para pequenos investidores? O que são pequenos investidores, amigo? Devemos ter. Tá? Depois manda algum e-mail para a gente, alguma coisa. Entra para o nosso curso. Nós vendemos cota do nosso empreendimento do Porto das Dunas para 5 mil. Acho que isso é pequenos investidores. Como também já tivemos cota de 50 mil, de 100 mil reais também em alguns empreendimentos nossos. Mas o último, através de crowdfunding imobiliário, hoje não deu para falar. Talvez em algum workshop mais para frente aí a gente fale. 5 mil reais. Nós tivemos vários investidores em 2019 no nosso empreendimento CN Porto das Dunas Beach. Só vão ser 50 vagas, tá, galera? Terminou? Bye-bye. Sorry. Mais perguntas? No curso, você irá recomendar cotas de empreendimentos? Ou seja, teremos a possibilidade de investir na prática com você? Vai, vai ter. Eu sei que a galera quer... Quem quer ser meu sócio aí? Vai ter a oportunidade. A prioridade é sempre, sempre será de quem é meu aluno. Tá, pessoal? Eu dou essa contrapartida aí. Uma das mentorias vai ser com diretoria private da Vitacom só. Você vai conversar com o Tubarãozão da Vitacom, que decide junto comigo os meus investimentos imobiliários de cotas de empreendimento. E o outro que eu devo trazer é o nosso parceiro de loteamento para você entrar investindo em loteamentos já performados também. Em alguns que a gente já entrou ou alguns que a gente deve entrar ainda também. Com certeza. Você vai ter a oportunidade. Entra quem quer. Investe quem quer. Não é obrigado. Se a sua hora é agora, taca para dentro. Se não é, fica um pouco mais para frente, mas você vai ter a oportunidade de analisar. Eu acho que a teoria é importante junto com a prática. E assim, a gente orienta. Eu vou trazer terrenos, porque aí é um negócio mais de gosto de cada um e tudo mais. Cotas de empreendimentos e loteamentos é um negócio que eu acho que pode entrar um número bacana de pessoas. Quem quiser, quem não quiser também, pode ser mais para frente. Eu acho que vale a pena. Com a retabilidade, nem colocando a apresentação. Com a retabilidade do teu lucro que você vai ter investindo em qualquer empreendimento desse que a gente trouxer montar, você paga o curso e sobra dez vezes mais. Pode ter certeza absoluta. Mais dúvidas? Mais umas cinco, vai. Cinco ou dez? João, você investe em ações? Invisto. Invisto, sim. Hoje, pessoal, eu não sou experto em ações, não sou o cara do mercado financeiro, mas é obrigação sua, tá? A partir de agora, desse ano, do ano passado, você tem que estudar ações, investimento em ações, em multimercado, em fundos imobiliários, porque senão você vai ficar mais pobre. Nós somos criados numa época de taxas de juros de dois dígitos. Eu amava juros de 12%, 14% ao ano. Acabou. Então, se você quer multiplicar o seu patrimônio, você tem que saber investir. Porque você tem três pilares aí pra bombar e ficar mega milionário. Um, ganhar, fazer. Isso é com você. Isso é o seu business, isso aí não é comigo. Dois, poupar. Isso é com você também. Você tem que poupar aí 10, 20, 30% da tua renda. Três, multiplicar. Aqui é com o JC. Aqui, o terceiro. No mercado imobiliário. No mercado financeiro, você pode, com o Rafael Cisne, que é um dos nossos parceiros aí no curso, que vai te dedicar aí tanto ações como multimercados, como fundos imobiliários matadores, tanto no Brasil como fora. Muita gente investindo fora também no mercado financeiro. João, comprar terreno financiado é negócio também? Já que até que se construa, não há renda para compensar os custos dos juros? Se eu entendi, você está comprando lotes em loteamento. É mais ou menos isso? Acho que sim. Vale. Se for abaixo do... Usa os princípios que eu te falei aqui hoje no nosso webinar. Comprar o terreno ou em loteamento, o terreno solto, abaixo do valor de mercado parcelado. Aí, não sei se você está falando parcelado com loteador ou através de banco, dos bancos mesmo. Mas, se pagar abaixo do mercado, parcelado e localização bacana, tem lá os tipos de lucro na compra. Só você voltar lá. Acho que vale. Acho não, tenho certeza. Você investiu em imóveis de posse? É furada? Vocês estão me espreendendo, né? Imóveis de posse. Quem vai dizer é o meu advogado. Eu já analisei um terreno. Imóveis de posse, normalmente, que a gente olha, são terrenos. E aí, a gente vê a questão do uso de capião e tudo mais. Se meu advogado diz, taca fogo, a gente taca para dentro. Se ele disser, sai fora, a gente sai fora. Chegou um terreno para mim semana passada. De posse. Que eu já disse, chegou ou não? Eu já tinha olhado esse terreno uns dois anos atrás. O corretor me mandou. Aí, eu falei, esse terreno eu já conheço. Já saiu o documento? Ele disse, está saindo. Está saindo faz dois anos. Então, quando sair, me traz que a gente... Até o estudo de implantação do empreendimento lá nesse terreno. Já porque eu fiz no tempo. Mas, sem documento, eu não entro. Tem vários investidores. O cara, eu gosto de comprar bronca. De bronca, eu estou fora. Isso é uma estratégia. Para quem gosta de bronca, é longuíssimo prazo. Tem vários advogados para entrar em bronca, ação jurídica. Eu estou fora. Mas, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua estratégia. Isso é uma estratégia que eu não gosto. O que você acha de kitnets? Acho uma boa. Eu até olhei bastante aqui para fazer em Fortaleza. Ainda estou analisando. Acho que pode ser uma boa. Como é? Agora, tudo tem um como. Terreno, abaixo do mercado. Obra, preço de custo. Com a equipe top para fazer a obra. E aluguel, a preço de mercado. Você vai ter 1,2, 1,5 ou mais de rentabilidade. Mas, tem que ter equipe. Tem que ter o corretor para mandar o terreno. Tem que ter o cara da obra. Tem que ter arquiteto. Tem que ter aquela equipe toda que eu falei para você aí. Tem que ter a imobiliária para administrar as locações futuras. Porque vão ser vários inquilinos e tudo mais. Pode valer a pena, sim. É um negócio que pode ser legal aqui praticamente no Brasil inteiro. É um negócio que está brilhando no meu olho. Está no radar do JC. As aulas do curso são gravadas. Quero tirar algumas dúvidas justamente do curso. Como eu faço para tirar as minhas dúvidas? Excelente pergunta. Nas mentorias, ao vivo comigo. A gente deve montar também, não é isso? Produção. Um grupo de Telegram. Quem vai colocar mais informações lá é a gente. Você pode também tirar dúvidas por e-mail. Não é isso? Acho que por e-mail. E nas duas mentorias, ao vivo comigo, acaba quase que sendo três. Porque vai ter com o doutor Leonardo também. Então, quantas mentorias vai ter ao vivo com o João? Três. Uma, duas. E a com o doutor Leonardo também. Quando devem ser essas aulas? As mentorias, ao vivo, são para ser em agosto agora. Esperar os 15 dias de período que alguém quiser desistir, alguma coisa. Talvez no final de julho, mas a tendência é todas em agosto. Para você assistir o curso gravado, ver todos os bônus e depois tirar todas as dúvidas que você tiver nas mentorias, ao vivo, online, comigo e com nossos parceiros, Tubarões. O que mais? Como podemos nos tornar investidor ou parceir com você? Como entraremos em contato? Pessoal, o Brasil inteiro quer investir comigo. Eu só invisto com meus alunos e ou ex-mentorados. Pelo menos quase que 100%. Porque eu não invisto em qualquer negócio também. Então, a preferência é e sempre será com meus alunos e com meus ex-mentorados de 2019 para trás. O que mais? Eu vou procurar mais alguma pergunta. É isso. Quem tiver mais perguntas, pode falar. Quem tiver mais perguntas, manda bala aí. Deixa eu ver que horas são. Foi cinco minutos. Nós vamos encerrar. O link de inscrição do curso está aí. Só abre a câmera do teu celular e clica lá. Clica lá não. É só que já aparece. Você já entra, taca para dentro e vem com o JC que tu vai andar pela sombra. Estamos disponibilizando também o link nos comentários aqui do webinário. O link também de inscrição do curso está nos comentários aí do webinário. Para quem não tem dificuldade com câmera, não sei o quê. É só clicar no link. Clicou, nome e tal. Dá-se do cartão e cai para dentro. Taca fogo. Nós vamos tacar o terror nesse curso. Se prepare que eu vou botar para quebrar. A parte teórica do curso já está disponível? A parte teórica do curso já está disponível 100%. Já, já a produção? Já, né? Comprou, recebeu. Já. Claro. Sim. Teórica e grande parte da teoria tem... Coloca também exemplos para você já ter a teoria e a prática. E aí vão surgir as dúvidas. E aí você tira nas mentorinhas online comigo. Ou se for o caso, manda e-mail para a gente que a gente responde também. Se tiver mais urgência, entendeu? Estão perguntando se tem algum outro investimento que seja melhor que um investimento imobiliário. Vamos lá. Técnica Warren Buffett. Para mim, o melhor investimento é o imobiliário. Por quê? Porque é o que eu conheço. Mas não exclusivamente esse. Eu não seria leviando a esse ponto. Qual é o ideal para você? Você montar uma carteira, pessoal. Já falei isso. X% da tua grana. Você tem um milhão. X% em mercado imobiliário. X% em ativos de mais risco. Sei lá. Eu não sei quanto. Ações com multimercado. Uma parte em renda fixa. E você pode ter alguma coisa de fundo imobiliário também. Aí tem gente que gosta de ouro. Tem gente que gosta de dólar. Eu não... Cada um você tem que ver o seu perfil de investidor. Você aguenta risco? Não aguenta? Aí você montar junto com o assessor. O assessor financeiro para os investimentos financeiros. E o assessor professor imobiliário para os assuntos imobiliários. Mas dos 100% da sua carteira, você montar X% em cada classe de ativo. Para ter uma carteira balanceada de risco retorno. Para ter retornos bem acima da média. Se participar do curso, há a possibilidade de tratar uma mentoria pessoal? Eu não faço mentoria pessoal ainda. Porque ia ser muito caro. Não tem nem esse valor ainda. Mas você pode fazer um upgrade para uma mentoria em grupo. Que a gente talvez lance aí. Não sei se vai lançar alguma coisa em 2020 ainda. Mentoria individual. Aí, não sei, manda e-mail para mim que a gente analisa. Mas, como o meu tempo é muito caro. Para um a um. Acho que talvez não sei se vale a pena aí para você. Começa no curso. Se for o caso, depois faz o upgrade. Para a mentoria em grupo. Que não tem data. Ninguém sabe se vai lançar. Quando? Por quanto? No momento. Bem na real. Algumas pessoas estão mandando aqui no teu... Estão mandando direct para mim no... Pode mandar direct. Eu respondo em até 48 horas. Eu e minha equipe. Porque... Eles pediram para nos voltar um pouquinho com os slides. E falar novamente sobre o valor do curso. Dar uma... Eu volto. Se trouxerem dois copos d'água para mim. Dois copos d'água para mim. Falei muito rápido, né, galera. É isso mesmo. O JC é ligado no 440 mesmo. Vamos embora. Me ajuda aqui. Voltar o quê? O valor? Fala um pouquinho. O conteúdo também? Sim. Pronto. Enquanto chega água, mas eu vou falar... O meu ritmo do João é assim. Acelerado, galera. Vai, anota aí. Nosso curso invista certo em imóveis lucrativos, tá? Nem todos os imóveis são lucrativos. Oitão pode lucrar pouco. A gente gosta de lucrar muito. Você gosta? Eu também. São 38 aulas. Porque a gente dividiu. São seis assuntos. Que você vai ver aqui mais para frente. Os seis assuntos a gente torou em aulas de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Para quê? Para não ficar cansativo. Às vezes de um lugar para outro. Você vai e assiste. E foi o estratégico porque eu já fiz vários cursos de real estate no mundo inteiro. E eu vi coisa que funcionou e coisa que eu não gostei. Aulas, às vezes, de uma hora, duas horas. Fica muito cansativo. Então, a gente subdivide em várias aulas, subaulas, dentro de cada módulo, para facilitar o teu aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz. Então, 38 aulas divididas nos seis módulos. Os seis módulos, eu falo já. Você tem 15 dias. 15 dias de garantia. O que é isso? Garantia incondicional. Não quero mais. Devo dinheiro de volta. Acabou-se. Eu não vivo de vender curso. Eu sou incorporador, sou empresário, sou empreendedor e sou investidor imobiliário. Isso é onde está a grana de verdade. Então, essa questão de curso, de mentorismo, eu estou dando de volta, retribuindo o que o mercado me deu durante esses 30 anos de mercado imobiliário. Então, 15 dias de garantia. A equipe, não, João, só 7. Não, 7 é o mínimo. Eu vou dar 15. Para quem ainda não tem tempo e tudo mais, se o cara não gostar, devolva a grana e acabou. Está resolvido. 10 bônus também. E eu falo já. E o acesso, em vez de um ano, dois anos. Tudo que é o mínimo, a gente está dando o dobro. Duas vezes. Por quê? Porque eu sei o que eu estou te vendendo. Eu sei o que eu estou te entregando. Pode ter certeza. Está aí os seis módulos do curso. 1. Locação. Como comprar imóvel abaixo do preço, parcelar e colocar para alugar com mínimo risco. Vamos falar também de você juntar alguns investimentos juntos para bombar o teu retorno. Pessoal, pensa que investir para locação e comprar imóvel na planta, preço de mercado, rezar e colocar para alugar. Isso não é investimento. Isso é cassino. Estou fora. Então, comprar terreno abaixo do preço, construir e alugar mercado, você vai bombar. Isso a gente fala lá no curso. Pode destrinchar mais nas mentorias ao vivo. Os imóveis usados e de leilão. Comprar imóvel below the market, você tem que pagar pelo menos 40, 50% abaixo do mercado. Senão, corre o risco de não ganhar grana. A gente fala também. Imóveis na planta. Pode ser uma boa agora você entrar em imóveis na planta. Se conseguir um desconto bacana. A gente fala todas as estratégias de números de desconto e de lucratividade que você tem que ter em cada um desses seis tipos de investimentos. Assim como cota de empreendimento. Quantos por cento abaixo do mercado para comprar cota de empreendimento? A gente fala. Quantos por cento abaixo do mercado para comprar imóveis na planta? Está no curso também. Terrenos. Aí a gente fala barba, cabelo e bigode, que para mim é o number one. Como comprar, montar grupo, montar negócio, parcelar, tudo. Loteamentos. A gente está agora com essa opção de entrar no equity. Então, você tanto vai poder investir em loteamentos, montar os seus loteamentos, como entrar em investimentos imobiliários no equity do loteamento já performado. Você pode entrar no início, o risco é mais alto, porque tem que lançar, vender, receber, entregar e construir. Mas aí é com cada pessoa. Incorporações, onde está o real money. Isso aí é onde Cirela, MRV, Ezetec, grandes incorporadoras a nível nacional e mundial. Onde está o real money, onde está a grana de verdade, galera. Então, teoria e prática, um dos principais tipos de investimento imobiliário que existe para você multiplicar o seu patrimônio. Teoria e prática, eu não sou professor universitário, para dar só mais teoria, nada contra. Fiz faculdade, sou administrador de empresa e tenho que valorizar cada professor que eu tive na vida, desde pequena até a pós-graduação, as duas pós-graduações que eu fiz. Não deu tempo nem colocar, fiz para a graduação nos Estados Unidos, Universidade de Tennessee, mas... Então, em frente, capacitação, o investimento em você é o melhor investimento que você faz na vida. Então, mais cunha, você vai ter o quê? Mais segurança, se preparar para qualquer tipo de imprevisto e vai expandir o teu mindset, os teus horizontes para novos negócios imobiliários no Brasil. Os bônus, tá? Nós temos outro curso gravado que nunca nem a gente colocou no mercado, né? A gente está com algumas estratégias aí desses cursos, então, você compra esse, já ganhou outro, né? Que é o Método Campeão JCG, só o valor desse curso seria R$ 6,97. O que mais? Aula online sobre investimentos financeiros, eu acho que você tem que aprender a fazer investimentos financeiros. Teve uma das perguntas com quem? Com Rafael Cisne, mega especialista em me dar vários consultores e indicações de investimentos financeiros. R$ 4,87 esse curso dele. Aula online de investimentos imobiliários nos Estados Unidos, falando sobre os principais tipos de investimentos nos Estados Unidos, os quatro principais. Tá lá também, só isso aí seria mais R$ 197. Vai? Aqui são os... Colocou os mais top tudo junto, né? As mentorias, né? Duas mentorias online ao vivo, não é gravada, é ao vivo. E depois, logicamente, vai ficar gravado. Quem não puder assistir, a gente manda depois no Telegram. É isso? Pra galera? Claro. Não puder assistir, é só. Aí não posso fazer por você. Comigo e parceiros. Deve ser diretor private Vita Coin, o CEO da loteadora, que a gente já é sócio. Então, no curso do João, você não vai conversar com o Rê Seca, pessoal. Você vai conversar com o diretor e com o CEO. Assim como é nas mentorias da gente. Tá? Over delivery. É isso que eu acredito. Então, só essas duas mentorias valeriam R$ 1.000 aí. Mentoria ao vivo, online, ao vivo, jurídico, tributário, comigo e o doutor Leonardo Azevedo. Meu sócio, meu parceiro, meu advogado em investimentos imobiliários. O cara tem de incorporação, de loteamento, de montar estrutura de sócios, SCP, SPE. É que analisa os nossos contratos de investimentos imobiliários dos últimos anos. Só isso aí seria R$ 800. Esse bônus é exclusivo pra quem fechar hoje. Quando é hoje, até R$ 11,59. Comprou meia-noite e cinco, não vai ter mentoria, jurídico, tributário com o doutor Leonardo Azevedo. Outro, mentoria online ao vivo de marketing digital com a idealística. A idealística é a agência responsável por todo o meu marketing digital. Você tá me vendo aqui hoje por conta dela. Então, ela vai te ensinar algumas coisas bacanas aí de marketing digital e alguma coisa direcionada ao marketing digital com o mercado imobiliário também. Então, R$ 7,97. O e-book com os sete principais tipos de investimento imobiliário que a gente teve coisa que separou dos seis do curso. Tá? Cinquenta e pouco. Modelos de contrato. Isso nem na mentoria tem, pessoal. Então, modelos de contrato de locação e de venda de imóveis, R$ 97. Autorização de venda com exclusividade. Autorização de venda sem exclusividade. Contrato de administração de imóveis. Você colocar na imobiliária pra administrar os seus imóveis. E o checklist de compra de imóveis que eu uso pra todo e qualquer investimento imobiliário meu. Então, só os bônus, só os bônus, mais de R$ 4.000. R$ 4.267,76. Você não vai pagar por nenhum bônus. Todos os bônus saem 0,00 pra você. E o investimento do curso? Doze parcelas de R$ 145,85. Pra você pagar em um ano. Tá? É o tempo que você começar a aprender e fazer os seus... Começar a fazer os seus investimentos imobiliários. Ou aumentar os seus investimentos imobiliários. E a vista? R$ 1.497. Eu dividi por R$ 365,00. A conta deu R$ 4. E dividi R$ 1.497 por R$ 3.65. R$ 4,10 por dia. R$ 4,10 por dia é menos que um hambúrguer no McDonald's. Porque um hambúrguer no McDonald's é R$ 5,00. Tenho certeza que você vale mais do que um hambúrguer no McDonald's. Mais do que uma passagem de metrô de ida e volta. Ou de ônibus. E muito mais do que dois cafezinhos em qualquer cidade do Brasil. Você vale, sei lá, quantas mil milhões de vezes mais do que isso. A sua vida financeira, o seu patrimônio financeiro. Com certeza vale muito mais do que isso. Então, tá o link aí pra você se inscrever agora. Ação faz o campeão. Ação, 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 ação. Tá o link aí nos comentários. É só clicar, entrar, botar seus dados lá e colocar o cartão. E, João, não tem apenas 4 vagas para encher as 50 vagas. A galera não tá gostando de ver. Não tá animado. São 50, galera. Tem uns 5 dias aí. Pode virar. Se Deus quiser, vai virar hoje. É bom que todo mundo ganha um bônus, né? Então, são só 50 vagas. Só tem aí, acho que, 4 vagas. Então, clica lá. Entra, decide, age. Risco, praticamente zero. Porque 15 dias de você poder se arrepender e seu dinheiro de volta. Você não vai ter que ligar pra 0800, não sei o quê. Manda e-mail, recebeu de volta. Se não gostar. Que eu acho muito difícil pra não dizer impossível. Tá? Então, você tem a opção de se capacitar e bombar ou continuar mediano para sempre. Medíocre que eu tenho certeza que você não é. Eu tenho certeza que você quer ir explodir, bombar nos seus investimentos imobiliários, no seu patrimônio, na sua riqueza, seu e da sua família. Pra quê? Pra viajar o mundo inteiro, viajar pelo Brasil. Não, agora que não pode. Pagar uma faculdade violenta pro seu filho. Algum problema de saúde que tiver dos seus pais, sei lá quem. Você ter grana pra pagar. Pra você dar uma casa melhor pra sua família. Pra você ter um carro muito mais top pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Qualidade de vida, pessoal. Dinheiro não é tudo, mas compra muita coisa que a maioria das pessoas aqui na Terra gostam e vivem qualidade de vida e compra também saúde, se você precisar. Lógico que não tudo. Mas o que o dinheiro pode comprar é conforto pra sua família. Entendeu? Muitas coisas boas pra você e pra sua família ao longo dos anos. João, só um parêntese. Vai. O Márcio Braz, ele tá perguntando... Márcio Braz, eu sei, da nossa mentoria. Ó, o Márcio já assistiu um evento nosso em Brasília. Não é de Brasília? Ele não comentou, mas ele tá perguntando se existe a opção de pagamento com créditos da Hotmart e a nossa equipe apagou de disponibilizar a opção de pagamento utilizando os créditos... Márcio Braz, você é irmão, você é de casa, eu sei quem é você. Nós estamos na mentoria do Vitor Damasio, de marketing digital. Então, só por isso aí, amigo. Toca com a equipe, você é de casa. Você já teve num evento presencial meu em Brasília. Nós estamos no mesmo grupo que o WhatsApp lá com o Vitor Damasio. Eu tô em mentoria do Vitor Damasio, que é um dos picas do marketing digital do Brasil. Eu tô em duas mentorias com o Nathanael Oliveira, um dos caras mais violentos de vendas do Brasil. Eu tô em mentoria com o Paulo Marçal, que tá lançando o Paulo Vieira no Brasil inteiro. Harvard, em dólar. Tô só nesses cinco cursos, ao mesmo tempo. Fora trabalho e fora esse curso. Então, age, ação, ação. Eu quero explodir mais. Eu tô me capacitando. Faz a mesma coisa você também. O que mais? Mais três dúvidas pra gente encerrar. Só tem quatro vagas. Assim que encerrar 50, bye-bye, sorry. E aí, no futuro breve, você pode pagar mais caro com menos bônus. It's up to you. Vai lá, produção. Cada um tem o que merece. Vamos pro encerramento. Últimas três. Se é que tem. Deixa eu ver. Vou tentar tomar água enquanto a produção fala aí. Tô ali uma. Vai. 1% ao mês de renda passiva, aluguéis ao mês. Dá. É um ótimo rendimento? Eu acho. Porque sou um investidor e gostaria de saber a respeito. Se os meus investimentos renderam 1% ao mês, posso ficar tranquilo? Pode. Pode sim. Você tem 2 ao ano. Dividei 2,25 por 12. Você tem zero nada ao mês. Se os seus investimentos estão rendendo... Com locação. É isso, produção? Isso. Com locação. 1% ao mês. Pode rir. Você é acima da média. Você já é tubarão. Já vai virar tubarão. Já, já. 1% ao mês em locação no Brasil é lindo. Fenomenal. Você pode fazer isso com cota de investimento. Você pode fazer isso com construção. Você pode fazer isso de algumas outras maneiras também. Que nós vamos falar lá no nosso curso. Invista certo em imóveis lucrativos. Mais duas para fechar? Qual é o Telegram do João? A gente ainda vai criar o Telegram e disponibilizar para os alunos. É. Fica de olho aí nas redes sociais o Telegram do João. Nem eu sei. Mas nós vamos ter o grupo do Telegram do curso Invista Certo em Imóveis Lucrativos. A gente colocar lá alguns conteúdos exclusivos para os nossos alunos. Por quê? Eu valorizo quem me valoriza. Quem está com o João é Over Delivery. Entendeu? Aí você depois manda direct ou manda e-mail. Acho que tem meu e-mail aqui. Não tem? Tem. Está aqui o WhatsApp da nossa produção. Está aqui o WhatsApp do nosso comercial. E está aqui o e-mail. Esse e-mail porque o meu celular está ali. Esse e-mail é o e-mail do meu iPhone. É o e-mail que eu leio. É o e-mail que está no meu telefone particular. Logicamente que a minha equipe também tem acesso. Mas quer chegar no João. Duas maneiras fáceis fora as outras. Você me mandar e-mail. Ou o WhatsApp para o meu comercial. Para o meu assessor que fica 12 horas por dia comigo durante o dia. Mais alguma pergunta para a gente? São muitas pessoas agradecendo pela oportunidade de aprender a dar o seu curso. Gratidão a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. Eu amo a minha família. E gratidão também a você que disponibilizou o seu tempo. Que eu sei que é caro. Essas duas horas e pouquinho aí de conteúdo. Acho que dá para anotar aqui. Real Estate Investing está na veia. Está aqui. É paixão. É tesão. Se você quer bombar investimento imobiliário. Você tem que contar com um cara que é louco por isso daí. E você tem certeza que isso eu sou. É a minha paixão. É a minha vida. É profissional. Logicamente. E eu estou aqui para servir. Meu Deus me ensinou isso. A questão de servir. Transbordar e transformar a vida das pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas com mais de sete campeão em investimentos imobiliários vencedores. Isso é o meu propósito de vida. Foi para isso que Deus me fez. Eu tenho certeza absoluta. Além de outras coisas. Mas também com a questão da família. E de amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe ricamente. Eu desejo muita paz. Muita saúde. Muita prosperidade para você. E para toda a sua família. E você sabe que pode contar com o João. Nas nossas redes sociais aí. Ao longo da vida. No dia a dia. Quem quiser ainda fechar as últimas vagas. Clica aí no link dos comentários do YouTube. E vai ser um prazer. Uma honra estarmos juntos. Se não é o seu momento. Se não é a sua hora. Sem problema nenhum. A amizade continua. E você continua aí com o JC. E vai ser nos conteúdos aí. Ao longo da vida. Beijão no coração. Que Deus te abençoe ricamente. Hoje e sempre. Você, sua família. Sua saúde. E os seus negócios. É o meu voto de coração pra você. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.